Bom dia a todos e todas, é um prazer enorme estar aqui com vocês, participando desse evento, desse seminário, antes de eu apresentar as três falas que vão acontecer, eu gostaria de colocar os critérios de apresentação, são sete minutos de apresentação, passados os cinco minutos eu vou falar bem o que faz, concluindo, aí vocês podem fechar o comentário de vocês, e a gente tem espaço para a discussão depois, no momento, na hora do debate, tá? Então, a gente cometa hoje, no período da tarde, esse seminário, né, sobre patrimônio, com a fala do Mário Guido Gonzaga, que eu acho que é online, né, Carol? Exatamente, ele já está posicionando agora. Com o tema do personagem ao coletivo, Mudanças Operativas na Arquitetura Contemporânea Brasileira. Mário Guido, deixa eu só pegar aqui um breve livro dele, ele é arquiteto, mestre doutorando, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele fundou, em 2010, o OE, como dizem, doutorado de ser arquiteto, pelo qual recebeu alguns prêmios. Também tem alguns prêmios, em outras publicações. Bem, em 2013, teve a atenção no rosto do prêmio do operativo, publicou o artigo de encontros internacionais, como a CAVE, a ECAD, CIGRADO, CONRON, ARC-SU, e a revista chilena, Arquiteturas do Sul. Em 2020, foi convidada para participar do União Brasil e Movimento Moderna na América Latina, publicado pela Universidade Federal da Bahia. Atuou como professor de turma na faculdade de Atenção do Rio Grande do Sul, e duas oportunidades, em 2017 e 2021. Então, Mário, por favor, você pode começar a sua apresentação. Eu vou marcar o quilômetro, para que você possa, e te aviso, enquanto faltam dois minutos para a finalização. Ok? Muito obrigada. Estão me ouvindo? Eu não consigo compartilhar a minha tela, está desabilitada. Um minuto que a gente vai resolver. Testa agora, por favor. Boa. Agora eu consigo. Peraí. Desculpe. Eu vou ter que sair e entrar de novo aqui. Peraí, porque é... Eu vou marcar o tempo, tá? Só para... Mário, já foi. Eu sou da coisa aqui. É, eu consigo ver que eu falei que ela não... Eu sou da coisa aqui. Então, vamos lá. Agora foi. Vamos lá. Me diz se vocês estão vendo direitinho. Sim, só não está em tela cheia ainda. Agora está. Bom, então, vou apresentar rapidinho. Isso aqui é um resumo da minha tese de doutorado, que é orientada pela professora Cláudia Cabral. Eu trato de algumas mudanças na arquitetura brasileira nos últimos 30 anos. Essas mudanças que eu identifiquei são basicamente essa troca da arquitetura centrada em um personagem, como o Oscar Niemeyer, o Provenza Rocha, esse tipo de pessoa, para essa associação em coletivos maiores, fixos ou não. E uma das características que eu identifiquei como parte dessa nova geração de arquitetura inicia sempre com essa associação com seus mestres. E isso não é nenhuma novidade no Brasil. Se a gente pegar, bom, a cidade fundadora da arquitetura moderna brasileira, o Ministério da Educação, também um turma de arquitetos. A gente teve o próprio Pavilhão de Osaka em 1970, Paulo Mendes da Rocha e uma grande equipe trabalhando. E a gente tem esse caso do Grupo Paraná, esses arquitetos paranaenses que trabalharam entre os anos 50 e os anos 80 com uma produção bem relevante. Só que em 2006 teve a publicação desse livro, que foi uma exposição no Centro de Estudantes da USP, essa amostra coletiva, que ela tratou da arquitetura paulista contemporânea, apresentando seis escritórios da sua produção, a produção que eles estavam fazendo nesse início de século. e muito concentrada em São Paulo. E uma das hipóteses que eu levantei é se isso foi identificado em São Paulo, lá no começo do século, será que agora a gente consegue ver isso em outros lugares do país? Será que esses limites meio difusos entre os coletivos, como é que a gente consegue delimitar onde começa um coletivo e onde é que começa o outro? E, por fim, aceitando que existe essa autoria difusa, será que existe alguma convergência de estilos? Será que a gente está com uma homogeneidade maior nessa produção do que a gente tinha há 30 anos? Essas são as três perguntas que foram levando a minha pesquisa. E eu tomo como marca inicial o Pavilhão de Sevilha, concurso de 91, que foi vencido pelo Puntone, pelo Buti e pelo Vilela, causou um furor no cenário arquitetônico da década de 90. E ele, de certa maneira, marcou o início dessa geração que o Fernando Serapião chama de geração Sevilha, que é um pessoal que teve bastante destaque nos últimos 30 anos. Mas o principal disso é que foi uma discussão crítica bem forte, de que rumo que a arquitetura brasileira estava tomando, se abandonaria essas tendências pós-modernas em favor de uma revalorização do moderno. E é engraçado a gente pensar que se a gente olhar esse pavilhão feito em 91, que causou tanto estranhamento, ele não ficaria muito estranho perto do MUBI do Palo Luiz da Rocha, que ficou pronto logo depois. E hoje parece uma obra super contemporânea. E o marco final usa o Pavilhão de Dubai, que é um pavilhão que foi vencido em 2018 pelo MBB, o JPG Arquitetura, o Benavidio, o Alexandre Benoit e o Guilherme Wisnik, que foi construído em 2020. E foi um concurso bem interessante, que ele uniu várias gerações, o pessoal lá dos anos 60, o Flávio Gasperini, o pessoal da geração Sevilha, o PSP, e uma turma nova que começou a atuar a partir de 2010 no Brasil inteiro. Quem ganhou foi esse projeto do MBB, que estava, curiosamente ou não, no Pavilhão de Sevilha também, que é a proposta deles para o concurso de 91. A equipe venceu o JPG Arquitetura, o Benavidio Wisnik e o Alexandre Benoit, e fora o MBB. Então, são cinco escritórios que juntaram num coletivo sem nome, né? E se a gente olhar os vencedores, a gente tem uma certa homogeneidade de soluções. O terceiro lugar, que foi o 0 e 1, e o Mazda, aqui do Rio Grande do Sul, foi chamado para a busca se destacar pelo silêncio, isso é o que o Júlio comentou. O GSR de Brasília foge claramente da visão testiva do país, e o vencedor, o silêncio como resposta. Então, os três casos é uma arquitetura mais tranquila e mais serena, assim, que é muito diferente do que a gente tinha em 91, né? Que é uma coisa muito mais festiva e flamboyante. Bom, as coisas que eu comecei a me dar conta, assim, no concurso de Sevilha, a dispersão era a coisa principal. A gente pode ver que esse amadurecimento do tratamento das referências à arquitetura moderna brasileira no pavilhão de Dubai já são bem mais claras, chegando numa certa homogeneidade de estética, né? Tem uma exposição no MoMA, em 2012, 2015, eu acho, que se chamava Japanese Constellation, que era como os coletivos, os arquitetos japoneses ficavam sempre rodando na volta do Toyuito. Então, a gente vê o Fujimoto, o Kejigara, o Araya, o Sasaki, a própria Sejima, o Yui Neshigani, sempre estão na volta do Toyuito. E eu comecei a pensar se a gente poderia fazer isso no Brasil também. A gente fica no Paulo Mendes da Rocha, que, para mim, é uma figura meio incontroversa, assim, a gente pode pegar numa primeira escala o UNA, o Metro e o MBB, que trabalham diretamente com ele. Depois, a SPBR trabalhou com o MBB. Andrade Moretinho e o Wisnik trabalhou tanto com a parte do Metro como com o MBB. E, assim, a gente vai indo, chegando até o pessoal de Brasília, do GSR, e numa geração além, assim, a gente chega no mapa, daqui do Porto Alegre, no CODA, no Paranhos, a turma de Brasília, a turma de São Paulo. E, de certa maneira, tu consegue pegar o... Tá, mas... Tá, beleza. Vamos lá. E essa ideia da capitalização do moderno, né? Que a gente tem esse trato, hoje, já instintivo, nos nossos arquitetos, de tratar a arquitetura moderna como um dado presente sempre, né? Sem essa novidade. A gente pegar obras, pelo menos, da Rocha e a arquitetura contemporânea brasileira, uma coisa muito parecida. A gente pega o caso que eu acho incrível desse Museu Marítimo Brasileiro, com o curso vencido pelo Messina Rivas e o Benavid em 2021, é, pictoricamente, muito parecido com o caso das artes do Palmeiras da Rocha. E, bom, eu separei esse tempo em três momentos, que seria o momento de formação da geração, nas décadas de 90, que a gente pega o concurso de Sevilha, a parte de afirmação, entre 2001 e 2011, que tem os casos da FDA e do Inutinda, eu estudei cada um desses casos, e o período de expansão, que é de 2011 a 2021, que daí pega o IMS e o concurso de Dubai. E eu acho engraçado, como discussões, que eu acho que é uma coisa que a gente pode discutir depois, o que mudou entre Sevilha e Dubai, se a gente tinha toda essa dispersão naquela época, e hoje um amadurecimento dessa linguagem, sem muito mais dúvidas, assim, de certa maneira, uma arquitetura, talvez não mais sem graça, mas mais previsível, assim, os resultados, acho que tem muito pouca surpresa nas posições dos concursos brasileiros de hoje. A professora Ruth Zain chegou a lançar uma cartilha de o que seria a arquitetura contemporânea brasileira, que eu acho muito engraçado, assim, tem uns... alguns... uma checklist, assim, que conseguiria chegar na arquitetura, e eu ilustrei isso na tese, está no trabalho também com o concurso do IMS. E, por último, assim, acho que é legal mostrar, isso aqui são os inscritos do concurso Sevilha, e são todas pessoas físicas, né, sempre figuras de arquitetos, isso aqui são os inscritos do concurso de Dubai, e são todas empresas, e todos com nomes, com marcas, assim, eu acho que é uma coisa que é bem... uma anedota, assim, mas que eu acho que é divertido de olhar como mudou, né, nesses 30 anos, como se refere à produção de arquitetura. E, só para finalizando o último slide aqui, isso aqui é uma proposta que foi bastante comentada no concurso de Dubai, que é a proposta do Gringo Cardia e do Gabriel Kozlowski, eu acho que eu acho super legal, tem uma conversa bastante com o pavilhão de Osaka, e que tem uma imagem muito diferente de todos os outros, mas mesmo essa imagem, que é muito diferente dos outros participantes, tem uma certa reverência à arquitetura moderna brasileira, a apresentação deles, todo o trabalho com essas ondas do pavilhão de Osaka, como que eles se apoiam nesses pontos, em cima dessas paredes, então, assim, mesmo tentando fazer uma coisa muito diferente do que se faz no Brasil ainda, está meio que baixando a cabeça para a arquitetura moderna brasileira. Sim, desculpa o corridão. Muito obrigada. Tem 40 minutos, foi? Exatamente, três minutos. Bem, então, eu convido agora a segunda palestrante, que é a Mar... Mar... Está muito legal, né? Marita Cristina, F.B. Maranhão, e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é doutorada em bolsita da Capsulex, do Programa de Código de Educação, no estado da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A minha espécie de direção da sala, a reforação de gestão do Patrimônio, e também colaboradora do grupo de pesquisa lá em lugar, sobre orientação da professora doutora Ana Urbana, da Mora. É arquiteto urbanista, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2009, possui especialização em gestão do projeto de reforação pela Universidade de Caixa do Estado, dia 13, e na Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, na linha de pesquisa e gestão, e o projeto de arquitetura, e a construção da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em volta também da Capsulex. Tem a experiência na área da arquitetura, e o banho, com a consideração da escola do Patrimônio. A apresentação dela é intitulada Casa, Museu, Casa, quando a residência moderna se torna no seu. Bom, é a mesma regra, tá bom? Eu vou marcar o tempo. Pode começar? Deixa eu só dizer, a gente está ligando muito. Pronto. Alô, vocês estão ouvindo? Obrigada. Boa tarde, obrigada pela apresentação. Como ela já falou, eu sou Marta Cristina Guimarães, doutora da ProArc, sob a orientação da professora Ana Mora e com a orientação da professora Cláudia Carvalho. Vou apresentar o trabalho intitulado Casa, Museu, Casa, e faz parte da minha pesquisa de doutorado que propõe a investigação das residências modernas convertidas em museus e espaços positivos por meio de estudo comparado entre exemplares produzidos no Brasil e no México em os anos 30 e 60, em 1930 e 60. O trabalho aqui é apresentado a primeira etapa dessa investigação, uma pequena parcelinha, parte de uma pesquisa exploratória em pleno desenvolvimento. A difusão da arquitetura moderna na América Latina foi impulsionada por governos que viam nela a possibilidade da construção de uma nova representação de nação. A utilização de expressões artísticas em consonância com o projeto arquitetônico, denominada síntese ou integração das artes, ou integração plástica no México, é parte essencial da identificação da arquitetura moderna de cada país, uma vez que esses são elementos artísticos que atribuem a ela o caráter único e regional. No contexto latino-americano, o Brasil e o México se destacam por sua expressibilidade plástica. De forma bem sucinta, vemos no Brasil a harmonia entre elementos tradicionais e novos revestimentos incorporados em projetos de linhas contemporâneas, e no México recuperam seus símbolos, elementos e cores da herança pré-colombiana. No contexto da arquitetura moderna, as residências unifamiliares foram um campo de experimentação, encomendadas por uma elite de intelectuais envolvidos em meio artístico, se não para os próprios artistas e arquitetos que consumiam diversas formas de artes. Elas tinham uma reconhecida ambiência familiar, com linhas em formas simples, mas ao mesmo tempo aconchegantes. Com o passar do tempo, a evolução dos meios tecnológicos e a alteração das demandas da sociedade, muitas edificações se tornaram obsoletas, passando por alterações de uso e também demolições. Nas casas modernas, um dos meios encontrados para permitir a sua preservação foi a adequação para o uso museal e dispositivo. Dessa forma, entrando na parte de museu-casa, ela é uma tipologia específica de museu, na qual a casa, o acervo e a memória dos patronos ou eventos ali ocorridos são indentidos e valorizados como conjunto. A casa é obra de arte tal qual o acervo que ela comporta. Ao se pesquisar os museu-casas na atualidade, notou-se uma ausência das residências modernas nesse universo, ficando evidente a existência de duas abordagens distintas. A primeira, no âmbito museológico, diz respeito às casas de períodos históricos anteriores, enfatiza a valorização do acervo e da memória dos personagens envolvidos. A segunda, liderada por arquitetos e historiadores da arte e da arquitetura, foca na produção da arquitetônica do período moderno, onde as residências modernas são uma pequena parcela e abordam a restauração e readequação, visando a sua preservação. Aqui eu apresento uma breve cronologia dos museu-casas, dando destaque para a criação em 1998 do Comitê de Museu-Casas Históricas do Conselho Internacional de Museus, que entre 2005 e 2009 desenvolveu o projeto de categorização dos museus-casas. Aqui eu apresento as categorias vigentes, que também podem ser lidas em mais detalhes no artigo, porque, enfim... Destaco, a adaptação para o português brasileiro foi feita pela Ana Cristina Carvalho, lá de São Paulo, e ela fez umas alterações para o contexto nacional, motorando o nome de House of Beauty para a Casa de Arquitetura destacada e Ancestral Homes para a Casa Rural. E assim como a Ana Cristina Carvalho, outros pesquisadores do tema desenvolveram críticas apontando que essa ampla categorização não se adequa à realidade de diversos países. Sendo assim, constata-se que os museus-casas modernas são residências icônicas, projetadas por arquitetos e designos reconhecidos pelo campo, exibem um modo de viver específico da época, muitas vezes com o mobiliário assinado. Poucas residências modernas são musealizadas com amplo acervo, mas isso pode ser positivamente explorado e atualmente se enquadram, na sua maioria, nas categorias de casa de arquitetura destacada e casa de personalidade. Aqui eu apresento os museus-casas existentes no Brasil e no México, que eu já levantei até o momento, e as bases de dados consultadas, sendo duas brasileiras, duas mexicanas, três internacionais, sendo a última a Iconic Houses, que é a única destinada a exemplares do período moderno. Aqui são as residências, as casas-museu-modernas brasileiras, a casa do Vila Nova Artigas e a casa do Jorge Zalzupim foram musealizadas mais recentemente, ainda não se encontra em nenhuma base de dados, caso estranhamento, o memorial do Bulemarx é do JK aqui, mas depois a gente abre para a direção, e aqui as casas do México. E aí vale ressaltar também que, além dos museus, recentemente tem se observado no Brasil uma tendência de conversão de casas icônicas em galerias de arte, principalmente em São Paulo, feitas por instituições privadas. Esse é o caso de uma da casa da Vila Modernista do Flávio de Carvalho, a residência Castor de Galdo Pérez do Rino Leve, e recentemente a Casa Donce do Vila Nova Artigas, que está aberta temporariamente, só por um mês agora. Quem conseguiu visitar? Considerações finais. Nos museus, como um todo, é preciso pensar num atendimento ao público variado com interesses diversos. No entanto, nos museus casas, entende-se que deve sempre transmitir ao visitante informações acerca da concepção do seu projeto arquitetônico e construção, além de permitir a vivência da casa e de seus espaços, quando alinhacendo seu acervo e memória dos seus antigos moradores. Durante a realização desse trabalho, constatou-se que diversos pesquisadores e profissionais do campo questionam a aplicabilidade das categorias do DMHIST em âmbito internacional, visto que elas não se adequam facilmente à diversidade de casas existentes. Sendo assim, reforçando essa crítica, sugerimos a possível revisão dividindo em três grandes grupos, casas de personalidade ou sociedade, casas de autoridade e casas singulares, e uma possível sugestão de novas categorias em casas autorais e casas comissionadas. Com essa revisão classificatória, se valorizaria o projeto arquitetônico e de interiores e o enquadramento das residências modernas pode ser vislumbrado nesse contexto. As etapas futuras da pesquisa preferiam um estudo aprofundado sobre o projeto moderno do Brasil e do México e como as residências unifamiliares se desenvolveram nesse contexto, seguindo da análise minuciosa de casas modernas convertidas em museu. Obrigada. Estava cronometrado, gente. Estava cronometrado, gente. Muito obrigada. Estava cronometrado, gente. Estava cronometrado, gente. Agora a gente finaliza e segue para a última fala desse bloco. O meu Dêncio. Dêncio, eu vou falar sobre isso por um breve currículo dele. O Dêncio Tônio de Ordeida, ele é arquiteto formado pela Faculdade de Arquiteto e Urbanismo da Universidade de São Paulo, Paulo Lúcio, em 1998. Em 2015, concluiu seu mestrado sobre relações entre arte minimalista e arquitetura nos anos 80 e 90, na FAL Mackenzie. Desde 2020, desde que se a FAL Mackenzie abandecimos doutoramentos sobre a arquitetura residencial paulíntica nos anos 50 e 60 o bolso da casa. Se eu não me engano, orientado pela professora Rúthi presente aqui. Então, esse que eu queria apresentar também é o nome da apresentação. Vamos morrer de dourar a arquitetura residencial paulíntica nos anos 1910. Boa tarde a todos. Esse texto que eu vou apresentar é parte de um doutorado sobre casas e edifícios de apartamentos construídos em São Paulo durante os anos 50 e 60. Como o título diz, ele analisa algumas casas canônicas dos anos 60, identificando novas propostas de morar e algumas rupturas com que vinha a ser feito na década anterior. Eu vou fazer um resumo elencando algumas questões que orientaram a pesquisa e que foram recolhidas em textos críticos e textos dos arquitetos da época. O primeiro termo é o primeiro ponto que eu levantei é o espaço sem nome. É uma locução que foi utilizada pelo professor Flávio Mota em um texto sobre a casa do Butantan, cuja planta vocês podem ver. Esse texto foi escrito em 1967 e ele não especifica o que seria esse espaço sem nome na obra do Paulo Mendes da Rocha, mas na planta o que se chama de varanda, se convencional a chamar de varanda dos quartos realmente aparece sem nome. A que função um espaço sem nome atenderia? Essa área da casa que é varanda dos quartos, mas que também é vestíbulo, hall de entrada, ainda funciona como escritório. Na imagem seguinte, a varanda em 1968, quando ainda não haviam sido instaladas as portas de correr no dormitório dos filhos. Era tudo aberto. Ao posicionar a entrada da casa pela varanda dos dormitórios, Mendes da Rocha ignora os conceitos de área íntima e área social com os quais os arquitetos iam trabalhando na década anterior. O exemplo mais paradigmático, o Robert Venturi destacou em Complexidade e Contradição em Arquitetura, é a Casa Willey do Philip Johnson e ele comenta que Philip Johnson separou as funções privadas do viver em um pedestal fechado no térreo, isolando-as assim das funções sociais no pavilhão modular de vidro aberto acima. Então, aqui são os quartos da casa, aqui em cima era a área social ou a sala. O arquiteto Iñaki Abalos no livro A Boa Vida faz um estudo dos lofts e ele comenta que não existe nos lofts a programação de usos, mas sim no seu inverso, a improvisação. As diversas funções do morar foram acomodadas de modo improvisado no ambiente único do loft, outrora destinada a usos industriais. Não se trata mais da casa funcionalista, cuja programa de necessidades é atendida em espaços específicos para cada uso. Como no loft, a varanda e o pilotiz da casa Mendes da Rocha são espaços abertos à improvisação ou à imprevisibilidade da vida, como ele comentou, Mendes da Rocha. Na imagem, a varanda da casa hoje... Essa é a varanda da casa hoje utilizada como escritório. Para Ábalos, o modelo de espaço aberto do loft reduz ao mínimo o âmbito da privacidade. Mota tinha opinião semelhante em relação aos espaços fluidos da casa Mendes da Rocha, ao afirmar que nela cada um aceita o convívio com os demais. Na arquitetura residencial paulista dos anos 60, no entanto, outras formas de compartilhamento do espaço foram propostas, independentemente da alocação do programa em uma planta aberta. Na residência Nadir de Oliveira, projetada por Carlos Milã, um único banheiro serve três dormitórios como pode ser visto na planta. Milã subdividiu o espaço com compartimentos separados para a ducha e o sanitário, possibilitando que o banheiro pudesse ser usado simultaneamente por mais de um morador da casa. A ideia do banheiro fracionado foi retomada por Mendes da Rocha na casa do Butantan, embora as peças sanitárias tenham sido distribuídas em volumes separados na entrada dos quartos, junto aos guarda-roupas. Em volume para a ducha, em volume para os sanitários, enfim. O banheiro se funde aos dormitórios, antecipando uma tendência contemporânea. A arquitetura residencial paulista da década 60 tem um exemplo de loft na casa da pintora Tomi Otaki, no bairro do Campo Belo, em São Paulo. Projetada por Rui Otaki, a residência ocupa um terreno de 50 metros de profundidade, cobrindo-o de divisa a divisa. A luz para o interior é obtida através de um pátio no interior da quadra, onde ele posicionou um cachilho aqui de piso ao teto. Segundo o arquiteto, esse espaço, que é de quase 400 metros quadrados, foi pretendido como uma praça. E os dois volumes, o volume dos dormitórios e o volume dos serviços, determinam as demais atribuições. Então, um living contínuo que vai se estendendo aqui em volta desses volumes. A privacidade nesse espaço fluído fica restrita aos dois quartos, cada um com apenas dois metros e vinte por dois e cinquenta. Um dormitório gaveta, como Otaki definiu. Para o arquiteto, a convivência é um aspecto básico da arquitetura e a casa foi projetada como uma pequena praça, onde se encontram os amigos. Para que os espaços coletivos fossem valorizados, as áreas de caráter privativo foram reduzidas ao excetamente necessário. Essa expressão, espaço coletivo, é uma expressão que ele usa, mas, na verdade, a sala de uma casa nunca é coletiva, ela é um espaço privado. A eliminação... A eliminação de muros e paredes na arquitetura paulista dos anos 1960 dá destaque à cobertura como elemento fundamental da moradia. Aqui a cobertura da casa do Miotaque, que é uma loja emervurada. O pilotis da residência Mendes da Rocha cumpre essa função primordial de abrigo, sombreando parte do terreno que não foi fechado com muros ou grades. Os taludes que restaram da escavação parcial do lote separam o pilotis da calçada, mas essa separação é parcial, pois não há portão no acesso da rua. Não há portão até hoje. A casa do Miotaque também dispensa o gradinho no alinhamento do lote. Bom, terminando, essa é a casa Elzeber Cod, João Vila Nova Artigas, em São Paulo, construído em 68. Como na residência Mendes da Rocha não há corredores, os dois quartos comunicam-se diretamente com um pátio, que, na verdade, é um jardim que tem uma clarabóia. Sobre a distribuição da planta, Artigas comentou que o mestre de obras lhe disse... Essa casa que o senhor está construindo parece a casa do povo, a casa que nós fazemos na Bahia. Ele sentia na organização pop, meio desorganizada, que a casa não era elitista. No texto Duas Residências, publicado justamente com o projeto da Casa Berkó na revista Acrópole, Vila Nova Artigas escreve A cidade é uma casa, a casa é uma cidade. Essa afirmação poderia ser uma citação a Albert, que observou em The Reedificatória. A cidade seria uma grande casa e a casa, por sua vez, uma pequena cidade. Mas o tema da relação bilateral entre casa e cidade estava em voga nos anos 60, também foi tratado pelos Smithsons e por Aldo Lunayc. Rui Otá, que comparou as áreas de estar da casa de sua mãe a uma praça, como foi comentado anteriormente. Artigas, por sua vez, estava se referindo também a uma continuidade entre casa e cidade, ao afirmar que a outra margem de um rio passa a fazer parte do espaço da habitação através de uma ponte. inversamente, na obra de Mendes da Rocha, há uma continuidade da cidade para dentro da obra. O asfalto da rua entra para dentro do pelotiz da casa. Através da reorganização dos espaços da residência com a eliminação de paredes e corredores, a arquitetura residencial paulista da década de 60 ensejam novos modelos de interação social. Ao propor soluções arquitetônicas que aproximavam o campo privado de questões da esfera pública, os arquitetos também estavam contemplando, através do projeto de habitação, questões urbanas. Parabéns, você cumpriu absolutamente o tempo. Bem, a gente parta agora para perguntas e questões. Eu convido para fazer a pergunta. para que as pessoas que estão online possam nos escutar. Posso? Obrigada. Boa tarde. Postei muitas três apresentações. Eu queria fazer um comentário. Oi, Mário. Tudo bem, Mário? Mário, está aí? Tudo bom? Oi, professora. Tudo bom? Tudo bem, querido? Então, eu queria fazer um comentário sobre o seu trabalho, Mário. Primeiro que você provavelmente, já falei isso para você, tem um colega nosso, latino-goliano, Alexandre, de Alonçaldo, que fez um trabalho muito interessante, mas nessa sua linha, o título da revista dele é Emergência Latino-Americana, porque ele pega os anos 90, a primeira década do 2000, justamente para ver essa tendência em toda a América Latina de coletivos que estão acontecendo. eu imagino que você tenha tratado isso no artigo ou na tese de um maior espaço, mas eu quis ressaltar aqui porque eu acho que não só corrobora a sua hipótese, como ela não é nem brasileira só, isso está acontecendo, pelo menos na América Latina, talvez, isso aconteça, provavelmente, acontece de toda a primeira vez. O outro comentário era assim, o texto de Maria Alice, meu, que você citou, não é uma cartilha que a gente não tem pretensão de estar ensinando ninguém, é uma crítica, porque a gente está destilando do que a gente observa naquele contemporâneo que é a primeira década dos anos 2000, que é esse texto, o que está rolando e o que está rolando quais são as características das coisas que estão acontecendo. E é uma posição crítica, porque eu acho que é importante essa distinção, porque a gente não está referendando que isso é bom ou que isso deixa de ser bom, é mais assim, é mais uma postura nossa bastante pragmática de falar o que há e o que estamos vendo e o que isso pode ser, que é uma coisa que às vezes, em certos momentos do trabalho, mas às vezes eu tenho um pouco que você está comprando a ideia. Então, é uma posição acadêmica que a gente tem que manter um certo um kit de desconfiança. Então, como eu tenho uma certa intimidade, já fiz a sua mãe, tudo mais, quis falar isso daí, para você. Então, desculpe eu ficar só no Mário, mas eu fiquei conhecido mais, gosto muito do trabalho dele, gostei de ver como está adiante o seu trabalho, então, muito bom, obrigada. Se quiser comentar alguma coisa, A senhora, mais alguma pergunta? Não sei, não sei, não sei, pode, por favor, desculpa. Eu fui travada aqui no meio do comentário da professora Ruth, Rima. Mário, você quer começar? Mário, você quer fazer alguma observação? Essa conversa a gente já teve algumas vezes, acho bem boa sempre. O trabalho do Alexandre Gonçalves está citado no trabalho, até os três momentos que eu faço, os dois primeiros são dele, o terceiro que entra, que foge um pouco do escopo temporal dele, que eu fiz esse de expansão. E sim, essa análise dos pontos da arquitetura contemporânea brasileira, eu achei, a cartilha foi uma bobagem que eu falei, mas o que eu achei funciona, porque no próprio projeto, só no IMS, pegando seis projetos ali, a gente consegue ver que está tudo ali, então é bem precisa essa leitura que vocês fizeram, eu gosto bastante disso, está citado no trabalho bastante. Obrigada, Mário. A gente tem que duas pessoas levantarem a mão, três, não sei exatamente a ordem que eu prestei atenção, mas é que eu gostaria primeiro, depois, que eu tinha visto, a professora, o Zé Iná, não tem nem que falar. É, tem que vir à frente, por favor. Depois ele, depois o Claudio. Tá? Então, também gostei muito, tem que começar a ser perguntas a perguntas a todos. Décio, há pouco falávamos, quando viemos no caminho com a professora, o Pedro Vera de Almeida, eu acho que pode ser muito interessante o Décio ver o trabalho de final de curso do arquiteto Pedro Vera de Almeida, está online, na Faculdade de Arquitetura do Porto e chama-se Ensaio sobre o Espaço da Arquitetura e ele tem um conceito de espaço de transição que é muito interessante em relação àquilo que o Décio apresentou e é o Diploma de Almeida de Arquiteto de 1973. Acho que pode ser interessante ver. Marta, essa valorização dos interiores das casas que parece-me importantíssima, tanto mais que apareceu ali a vila do Flávio de Carvalho em São Paulo e, por exemplo, há lojas de roupa, algumas casas foram transformadas em lojas de roupa e tem os azulejos desenhados pelo próprio Flávio de Carvalho e eu acho aquela questão dos azulejos naquele conjunto importantíssimo e faz parte de uma cultura do habitat. E, para o Mário, achei muito interessante esta questão dos coletivos e a própria professora Ruth questionou-se se não é geral e eu estava a ouvir a apresentação do Mário e coloquei logo aqui a referência do Prémio Turner. Não sei se o Mário fez essa dimensão comparatista com outras áreas, mas no caso de Inglaterra este prémio é da Tate, em Londres, é um dos prémios de referência para a produção das artes plásticas e, nos últimos anos, o prémio tem sido atribuído a coletivos, não ao artista individual e, por exemplo, o coletivo do Açango junta arquitetos e designers. E depois o prémio a seguir também foi para outro coletivo. Portanto, até pode ser interessante verificar se noutras áreas, como as artes plásticas, não acontece exatamente o mesmo. Obrigada. Não sei se eu abro uma palavra ou se eu deixo pelo menos para cada um bloco, acho que vai ser mais produtivo para cada um bloco, talvez, porque a gente tem três falas aqui, de presença, vocês vêm online, então Danilo, depois Claudio, seu nome? Daniel. Obrigada. Eu queria parabenizar a mesa com as duas apresentações, mas todos os insights brilhantes me trazendo a contribuição de pesquisa. E, como tudo que é brilhante, é instigante, então eu vou me permitir ser instigado, pelo que está subindo e recente. Eu tive uma vez em Helsinki com a querida amiga que a gente assistiu a uma palestra junto de um grupo de brasileiros, de um inglês falando se a palestra era brutalismo. Aí ele só falou do brutalismo inglês. O resto do mundo não existia. E essa amiga, muito acertadamente, saiu custeando um marimona. olha, isso aqui é um absurdo. Como é que não fala do brutalismo brasileiro, do brutalismo mexicano, do brutalismo? Aí o Comas, que é velho de guerra, chegou e falou, olha, eles não têm culpa se a gente é o que eles são. E o problema do paulista dentro do Brasil é esse. Eles não têm culpa se eles não tomam conhecimento do resto do país. então a gente tem que lutar para acabar com essa invisibilização. Então eu queria reivindicar. E o grupo que fez o coletivo antes do coletivo paulista foram os mineiros, que eles estão no marco. Nós fizemos um ano antes, em 2005, com a exposição que nós chamamos Oito Arquitetos, porque tem uma genealogia e é óbvio. Nós já teve cinco, três, então por que não oito? E fizemos uma revista, chamamos de MDC, Mínimo Denominador Comum, e tinha um diálogo evidente com esse grupo paulista, até porque uma delas era paulista, era a Paula Zásnico Casugabixano, que foi morar em Belo Horizonte. E essa exposição, o movimento coletivo, ele era tão coletivo que ele era itinerante. Então a primeira coisa que nós fizemos foi trazer a exposição para Brasília, para juntar com um grupo de arquitetos brasileiros, que hoje o pessoal chama meio que geração com a vovó, alguma coisa assim. Fomos para Porto Alegre, juntamos com a outra geração de arquitetos porto-alegrenses e gaúchos em geral, e a gente ia para São Paulo e os paulistas eram tão complicados que eles mataram a exposição, porque a gente não conseguia organizar a exposição em São Paulo, porque era gente demais, não conseguia juntar pouca gente. Se não se juntar, tem que juntar cem. Eu falei, não, mas cem pessoas não vai dar, tem que ter uma curadoria. E aí, curiosamente, foi justamente em São Paulo que a exposição que estava programada ainda para ir para Salvador. E sempre juntamos todos, juntando os arquitetos de cada cidade. Então, acho que houve essa experiência, que acho que foi muito rico, participou desse processo, de alguma maneira, ativamente. Então, você mesmo falou constelação, a constelação tem um traçoeiro, porque tem gente que vê uma ursa, tem gente que vê um carangueiro, mas, na verdade, são estrelas, às vezes, elas estão muito distantes umas das outras, não necessariamente um sistema solar. Mas, parabéns, obrigado. Obrigado. Que bom que as pessoas comentaram que estão presentes para poder contribuir para o desenvolvimento do trabalho. Isso é muito bom. Eu não sei, eu acho que, se as partes que deram para dar uma resposta, aí é de olho lá para as últimas duas falas. Por favor. Eu acho que hoje está começando a ter um reconhecimento do brutalismo como um fenômeno global. tem um grupo de pesquisadores alemão que fez um site. O que acontece é, muitas vezes, um problema de data. Por exemplo, o primeiro prédio em concreto realmente realizado dos Smithsons veio muito mais tarde de outros aqui na América Latina. Então, essa é a questão. Mais alguém? Mais alguém? Então, Cláudio, pode, por favor, depois, Daniel. Mais alguém? Boa tarde. Eu vou olhar para a câmera porque, principalmente, a gente olha para a tela, eu acho que o do Mário está lá. Então, uma pergunta para o Mário e outra para o Désir e para a Marta, que seria a mesma. Para o Mário, eu queria só saber se essa noção de coletivo enxerga como uma mudança mesmo de maneira de se projetar, se você enxerga isso, se você tem problematizado como uma mudança de modo de trabalho, porque, te explico, eu apresentei mais cedo, estou tentando interpretar edifícios realizados na década de 60 e 70 como produções coletivas, mas que se consolidaram com tradições do Oscar Niemeyer e não Oscar Niemeyer com Milton Ramos e Javi Cardoso do Largo Redivo de Campos. Daí na Bobardi, por exemplo, muitas vezes não aparece no Marcelo Ferraz ou no Suzuki. Então, te pergunto se é realmente uma mudança de projeto ou uma mudança de ver o modo de trabalho desses campos para o Mário. Para Marta e Désio, quando eu vi a apresentação do Désio, gostei muito de todos lá, esse dia, me chamou a atenção no seu interesse pelos interiores das casas. A Marta, pelo menos essa apresentação, deu muito enfoque ao seu aspecto formal e exterior. Mas pergunto se tanto as casas no museu quanto à sua investigação sobre os espaços das casas, não contigo também reformas de apartamentos ou de estruturas que não eram casas antes e se tornaram casas. Se a casa do museu também abrigaria esse tipo de apartamento reformado por um arquiteto que adquire características novas. Obrigada. Excelente. Eu vou pedir para a Daniela fazer a pergunta e na sala dela a gente fecha o bloco. A gente cumpre por 12 minutos e o momento de debate. eu vou pedir para a Marta. Até a hora? Eu vou pedir você mostrar a foto da casa do Flávio de Carvalho eu trabalhei em São Paulo em 87 naquela época a minha chefe que tinha uma loja de luminárias e tinha uma casa nessa casa do Flávio de Carvalho ela tinha a Nubião 8 onde ela reeditou os móveis dos modernistas brasileiros e luminárias tinha móveis de várias pessoas eu trabalhava na loja de luminárias dela e ela tinha restaurado a casa do Flávio de Carvalho de uma forma rindíssima até com a lona ela tinha colocado lá naquela parte de cima e eu vi que ela agora está bonita aí depois passou uma farmácia passou não sei o que até me lembrou a história que eu falei antes da metamorfose do Peter Cook essa casa está sofrendo várias metamorfose uma vez que eu passei lá ela estava roxa só queria resgatar essa história da Adriana Adams depois eu vou ficar com você direito e retalou fantásticamente com a época então eu acho que dessa época dos anos 60 eu não conheço nenhum projeto de interiores em intervenção que eles tenham feito numa obra pré-existente sim, a gente não pode afirmar isso mas o Brasil vivia um momento complicado quando essas casas ficaram prontas a casa do Paulo Mendes da Rocha em 67 a casa do Miotaque em 70 a casa do Elzeber Cohen em 68 então as casas são um pouco voltadas para dentro porque eu estou fazendo uma suposição acredito que as pessoas não estavam se sentindo tão livres para expor suas opiniões no domínio público por isso essa ideia da praça interna a casa eu queria fazer um comentário mas acho que eu posso fazer depois responde o primeiro eu queria fazer um comentário para o Mário então deixa eu tentar sintetizar tudo é porque não deu para apresentar tudo da pesquisa essa pesquisa na verdade eu sempre pesquisei a minha pesquisa acadêmica desde a graduação foi em residências modernas unifamiliares no mestrado fiz o estudo de casa da residência do RIT e da Carmen Portinho das duas deles de Itaipara e Jacarepaguá com essa passagem no tempo o processo, a criação do projeto, a construção e como ela está hoje em dia quando chegou no doutorado ainda quis continuar estudando residência moderna porque já vira um apego você tem uma obsessão eu sou psicada mesmo não posso admitir e aí já vieram uns incômodos porque eu estava trabalhando no projeto do Capanema e aí ainda vê esse discurso repetido de que residência arquitetura moderna não é entendida como patrimônio de ter essa dificuldade do profissional que está atuando de fato no mercado não entender ainda por causa da falta de distanciamento temporal e ver como e aí comecei de visitar várias casas e ver como elas estão sendo entendidas então veio a vontade de pesquisar o Museu Casa nas casas modernas que viraram museus só que aí quando eu comecei a pesquisa a intenção era de pesquisar a integração das artes por isso que eu mencionei que também é um viés do nosso grupo de pesquisa nas residências modernas e como elas permaneciam ou não durante a adequação essa era a minha ideia inicial se tinha porque por exemplo o Instituto Moreira Salles lá no Rio de Janeiro quando virou ele teve uma alteração grande de planta e tudo mais ainda tem os elementos principais de artes integrados mas perderam vários títulos no escritório do Moreira Salles que era com Boazerri que foi recoberto então tem todos esses pormenores e aí eu comecei a investigar essa parte do Museu Casa e descobri que o pessoal de museu desculpa eles não estão nem aí para a Casa Moderna eles não querem quando você pesquisa é só até o início em 1920 tendo um eclético ali o Moderna em si quando você pega dentro do universo museológico elas quase não são abordadas geralmente elas são estudadas pelo pessoal da arquitetura por isso que eu dei esse desvio mas sim a pretensão é ainda de algum momento chegar porque aí é a casa como um todo a casa como obra de arte com todos os elementos então os azulejos brisas e o mobiliário o problema é que tem várias residências modernas até mesmo as Vila Savoar que ela não tem um acervo próprio de mobiliário tem três cadeiras uma chaise e é toda vazia então também tem o problema mas aí tem o caso da Falling Water e da casa do do INSS que elas foram musealizadas com todo o acervo que foram doadas assim então sempre o processo de musealização então eu ainda pretendo investigar isso mas com esse recorte obviamente eu já estou sentindo eu vou qualificar no YouTube gente então também assim é e eu já estou sentindo porque está um pouco ainda megalomaníaco então vamos para a qualificação para ver o recorte que vai ser dado mas aí realmente eu pretendo ainda entender como está o estado de conservação e como foi feita essa adaptação dessas residentes e aí a questão da galeria de arte o problema é que para ser considerado museu pelo Conselho Internacional de Museu e aí no contexto do Brasil a gente tem o IPRAM tem que ser uma fundação sem fins lucrativos então galerias de arte não são contempladas nesse nível então nenhum registro de museu você encontra galeria de arte e aí tem a secessão que está sendo esse movimento acontecendo em São Paulo várias pela ETEL tem a a do Zalzopim a com a ETEL essa agora do acho que isso a Donski é por participação deles e aí eu pretendo mas aí realmente isso daí é uma pesquisa de tipo a chave no palheiro porque para fazer o levantamento nesse inventário sem ter essas bases formais é um trabalho muito extenso então vou ver ainda que ponto mas eu acho que é uma válida forma de preservação que eu acho que tem que ser investigado mesmo e comentado e sim o restauro lá da casa do Flávio de Carvalho está incrível eu achei o máximo e essa do Rino Leve também está muito boa muito boa a Vila Nova Artigas eu não consegui infelizmente não vou conseguir mas não a do Vila Nova Artigas essa que está na Vila Nova Artigas 2 eu fiquei chateada não coloquei nem foto fiquei chateada mas ela está como o Museu Casa e está com plaquinha lá e tudo mais e tem a fundação do Vila Nova Artigas e eles se divulgam como Museu Casa apesar de só ter a sala com os painelzinhos ali então também eu pretendo entrar nessas críticas na minha pesquisa e o Jardim não é contemplado Jardim, promenagem implantação tem todos esses aspectos do projeto moderno de fato um capítulo que eu pretendo fazer ainda é o projeto moderno no Brasil no México justamente para entender esse processo de projeto nas revidências modernas e aí fazer esse levantamento mais aprofundado dessas casas para entender como é que elas foram visualizadas é isso Obrigada eu posso fazer um comentário para os dois com a fala dele eu faço o fechamento e a gente compra Marta não sei acho que talvez você tenha acompanhado uns anos atrás teve uma polêmica na casa de vidro da Lina Bobardi porque a casa de vidro ela tem um acervo tem todos os móveis todos os objetos pessoais do casal mas nos últimos anos eles escolheram tirar tudo teve um problema dos herdeiros uma parte uma parte se vendeu para dar herança para os filhos do Bard mas enfim eles tem imobiliário eles tem acervo mas não está exposto hoje é uma questão polêmica porque na verdade eles também não estão expondo o imobiliário porque eles estão usando a sala da residência para fazer exposições do acervo que eles tem de documento seja documento do Le Corbusier enfim obras de arte correspondência do casal enfim eles precisam de espaço para mostrar isso então é um um outro lado mas tem essa questão que às vezes a casa tem um acervo mas a direção da casa resolve não não mobiliar a casa para que você visite a casa como é a casa que você visita a casa falar eles moravam assim exatamente assim ou sei lá a casa do Donald Judge em Nova York que você também visita você vê como ele deixou lá a casa nos anos 90 para o Mário eu estudei na FAU USP entre 94 e 98 então eu conheci esses arquitetos o pessoal do UNA Andrade Morettin eles eram um pouquinho mais velhos do que eu eu achei interessante o gráfico que você colocou que você colocou o nome do Paulo Mendes da Rocha e o pessoal meio que gravitando em volta mas às vezes tem umas vamos dizer assim a palavra não é muito boa mas tem umas influências que não são que não aparecem tanto a gente na FAU brincava que o UNA eles eram os filhos da Regina Meyer Regina Meyer é uma arquiteta formada aqui pela Universidade de Brasília especializada na metrópole dos anos 50 a urbanização São Paulo dos anos 50 e não é à toa assim que o UNA tenha começado a carreira deles fazendo ganhando o concurso da revitalização do prédio dos Correios no Vale do Anhangabão no centro porque a Regina Meyer ela era muito ligada ao centro de São Paulo tinha um órgão chamado Vivo Centro que ela coordenava então assim só como comentário não estou falando que você tem que seguir essa linha de pesquisa mas em relação ao pavilhão de Sevilha também tinha ali uma consultoria informal do Edgar Dente que era um professor de projeto da FAO então tem outras figuras ali que também às vezes a aproximação a obra do Paulo Mendes Arrocha não era diretamente com o Paulo Mendes Arrocha mas uma pessoa dizendo para o arquiteto olha você tem que ver isso na obra do Paulo Mendes Arrocha só para responder a sua colocação tem realmente essa porque é uma abordagem museológica que depende de cada instituição e com o Museu Casa existe uma grande crítica de ser sempre a mesma de estar estático então existem abordagens que fazem justamente é assim porque é muito complexo você tem tanto a autenticidade tem a discussão da autenticidade da experiência dentro do museu então ao mesmo tempo que você quer visitar a casa como ela é vivida isso às vezes não é tão atraente porque a pessoa visita aquilo uma vez e não quer voltar lá de novo porque já viu então tem que tentar achar e vários desses museus-casas ficam fazendo essa experimentação de tentar achar um equilíbrio então a própria Vila Savoá tem sempre um artista visitante que faz uma intervenção que fica dois meses e depois a casa fica vazia de novo e aí é isso de achar um meio termo de ter a casa como ela foi vivida e ter alguma coisa que tenha um atrativo diferente então também tem muitos que fazem saraus roda de leitura então isso realmente depende da da atuação museológica assim e aí é um equilíbrio que eu entendo de uma equipe multidisciplinar também porque tem muitos profissionais ainda que não conseguem entender a arquitetura como algo de valor para você visitar mesmo porque eu por exemplo arquiteta pesquisadora dessa área eu não me incomodo de visitar uma casa vazia se ela tiver sinalização como alguma coisa uma foto um painel mostrando como que era aquele ambiente no momento tendo aquele registro histórico e aí você conseguir imaginar porque também a gente tem essa capacidade porém o público comum muitas vezes não consegue ter essa visão então também tem lugares já que estão até usando realidade aumentada para você conseguir visitar então tem novos recursos que estão permitindo uma dinâmica maior de visitação nesses lugares a questão de achar um equilíbrio muito bem então a gente está chegando chegando ao final dessa primeira parte da manhã vamos fazer um fechamento primeiro agradecer agradecer as excelentes as apresentações e tentar fazer um fechamento que é considerado a minha favorita minha área de estudo minha área de pesquisa que trata a questão da valorização do patrimônio moderno a última perspectiva do reconhecimento como memória como significado na verdade são trabalhos tão construídos no futuro um olhar para o futuro para que a arquitetura moderna brasileira possa ser valorizada e reconhecida para a cultura verdade essa forma que a gente trabalha no patrimônio patrimonial e também no trabalho do mar no sentido de que ele também está construindo ainda a arquitetura sobre a arquitetura contemporânea então ele ainda está ainda mais recentemente tentando também tratar uma perspectiva de reconhecimento preparando essa história presente para que não só arquitetos pessoas estudiosas nessa área possam compreender e contextualizar a vocação da nossa história da arquitetura nesse caso dele mais contemporânea então parabéns fico muito feliz e agradeço muito a realidade de ter participado desse primeiro momento da tarde obrigada obrigada professora aplaudi Garcia aqui a gente convida o professor Pedro Paulo Palazzo professor também aqui na faculdade de arquitetura de urbanismo da Universidade de Brasília para mediar a próxima mesma boa tarde a todos e dão continuidade, então, à temática de patrimônio. E agora saindo um pouco da arquitetura moderna e clima de interesse. Vamos ter três indicações nessa próxima mesa. A primeira é intitulada Quanto vale o patrimônio entre a valoração econômica e a valorização sociocultural, um estudo em Porto Alegre, de autoria do Daniel Simões e da Daniela Fiar. O Daniel Simões é graduado e arquiteto do urbanismo pela Unicinos, especialista em perícias e avaliações de bens culturais pela Cultura do Rio Grande do Sul, mestre e doutorando em planejamento de bens regional, em outro acordo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ele integra também outros estudos e documentação em urbanismo. O Daniel Simões é membro do ICOMOS Brasil e do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, que ele representa, junto ao Conselho de Patrimônio Histórico e Cultural da cidade de Porto Alegre, e é conselheiro do CAL, um membro da Conselho de Patrimônio Cultural do CAL do Rio Grande do Sul, e também é membro da Câmara Temática de Patrimônio do CAL Brasil. Obrigado. Obrigado pela apresentação. Eu vou usar uma parte da apresentação como suporte a um texto para não ultrapassar o tempo. Então, no contexto do patrimônio cultural, as decisões sobre o que deve ser preservado estão cada vez mais condicionadas à forma como se viabilizam os recursos para sua conservação. Os custos de conservação, especialmente os potenciais econômicos relacionados à localização de propriedades patrimonializadas, têm prevalecido sobre os sentidos culturais e sociais da preservação, uma situação que agrava a carência de representatividade da diversidade do patrimônio cultural da cidade de Porto Alegre hoje. Entre os agentes atuantes no conjunto do patrimônio cultural dessa cidade estão o mercado imobiliário, os proprietários de imóveis, os legisladores urbanos, além dos ativistas culturais. Esse bairro que está marcado aí é o centro histórico da cidade de Porto Alegre, e reúne um número de 51 itens tombados em diferentes níveis, e 410 imóveis inventariados do tipo estruturação. Tem-se uma diversidade bastante importante de edificações, seja por sua tipologia arquitetônica, por seu estado de conservação. Eu não consigo tirar essa barra aqui, né? Não deixo, tudo bem. Aqui nesse slide a gente tem duas edificações patrimonializadas, de estruturação. Aqui a gente tem duas edificações tombadas, uma em nível estadual e outra em nível federal, que é o Teatro São Pedro e a Casa de Cultura Mário Quintana. Aqui mais um caso de uma edificação tombada a nível municipal e uma outra inventariada de estruturação. E o que se trata de uma edificação patrimonializada? É uma edificação formalmente reconhecida pelo ente público e reúne importâncias relacionadas à sua representatividade histórica, à sua representatividade cultural, e também, de forma determinante, ela está sujeita a sobreposições de outros fatores que não dentro do campo histórico cultural e que são determinantes sobre a preservação de sua materialidade. Nesse caso, a gente tem dois exemplos bastante distintos dessa situação. Outros casos de edificações presentes nesse conjunto diverso, então nós temos uma edificação chamada Jaguaribe, que é uma edificação modernista, e uma outra edificação Ardeco, da década de 40. Então, assim, para contextualizar o que é esse conjunto do bairro centro histórico, a gente pode ver que tem uma diversidade de épocas de construção bastante clara, a partir de 1890, até alguns casos raros do ano 2000, e uma variação bastante proeminente de número de pavimentos, que também pode ser uma leitura possível sobre o que a gente está tratando, que tipo de análise a gente está fazendo. Bom, na condição de patrimônio cultural, ela precisa ser preservada. Para isso, é preciso focar em questões sobre a sua materialidade, como se hangariam, por exemplo, recursos para esse fim, que é um resultado de um processo legal, de um reconhecimento também de público, e que precisa ser atendido por políticas públicas. No caso das edificações de Porto Alegre, se utiliza um instrumento que surgiu a partir do Estatuto das Cidades, que é a otorga onerosa do direito de construir, e da transferência de potencial construtivo, vulgo TPC, que eu vou falar algumas vezes a partir de agora. Bom, então, está se tratando não apenas do que deve ser preservado, mas como? Como se pode preservar? Então, por meio da transferência de potencial construtivo, eu vou estabelecer uma série de comparações agora entre um primeiro e um segundo gráfico. Dois minutos? Ok. O conjunto patrimonializado do Centro Histórico tem essa distribuição de índices construtivos. Quando se analisa aquelas solicitações de transferência de potencial construtivo, ou seja, a aplicação dessa política pública, se nota que apenas os dois índices maiores das unidades fundiárias, é importante focar esse ponto, a transferência de potencial construtivo, ela se estabelece a partir da unidade fundiária da edificação, e não da edificação, ou do seu nível de proteção. Então, as solicitações, elas se fazem principalmente sobre esses dois índices, são os maiores, a partir de um programa de adesão à recuperação do Centro Histórico. Então, esses índices podem ser ampliados ainda. Isso se reflete de forma significante aos tipos de uso, que esses aqui são os tipos de uso que existem hoje, a distribuição do conjunto completo, e aqueles usos que são presentes nas edificações que estão sob pedido de solicitação de TPC. Então, outra leitura possível, são os alinhamentos estilísticos dessas arquiteturas, esse é o grande conjunto, e esse é o conjunto de edificações que tem, então, uma solicitação de transferência de potencial construtivo. Uma leitura de relevância indica, então, sobre alguns parâmetros que eu não tenho tempo de apresentar aqui, que os pedidos de TPC estão focados sobre os inventariados de estruturação apenas, e não sobre tombados, ou associados a outras formas de manifestação cultural. A estimativa de potencial de visitação também, essa é do grande conjunto, com uma distribuição entre 100 pessoas, enfim, uma distribuição de visitação potencial, e aqueles que estão sob solicitação, com uma clara prevalência em edificações menores, é uma característica, então, que está sendo colocada. Esses são os processos de transferência de potencial construtivo no bairro centro histórico e em toda a cidade, focados, então, principalmente sobre os maiores índices. Então, para finalizar, eu queria afirmar, então, que durante décadas a gente estuda as importâncias, as significações culturais que podem ser reconhecidas sobre edificações. Isso é um trabalho importantíssimo, mas que depende de um segundo momento, que é como se atendem essas importâncias e essas significações culturais. sejam de bens imóveis, patrimonializados, ou até de importâncias imateriais. Obrigado. Obrigado. Continuamos com a comunicação dos téticos de cartofones em problemas brasileiros no Nordeste Brasileiro, do Papai Álvaro Costa, Ana Cristina Souza e o Papai Álvaro Serqueira. O Papai Álvaro Costa é um livro de história da Universidade Federal de Pelotas e recebe apoio da CAPS como na forma de bolsa de empreendedorado. E esse é um afão que é o nosso trabalho da Universidade Federal de Pelotas e imensa em História da África Portuguesa pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Desenvolve pesquisas relativas à patadística, a hipnografia e a história da ordem dos Estados Menores de São Francisco no Brasil. Tendo como foco atual o Instituto sobre Hipnografia da Sacistana, presidente do CEDRO dos Conselhos do Nordeste. Olá. Vamos ver. Todo mundo me ouvindo? Está tudo. Esse negócio é meio ruim para quem é alto. É... Bem, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer pela oportunidade que é um momento bem interessante. Me sinto um pouquinho deslocado porque a maioria das pessoas estão trabalhando com a área de arquitetura diretamente, principalmente no século XX. E eu vou ser talvez um dos poucos que vai bem atrás no período colonial. E que não necessariamente estou diretamente vinculado à arquitetura de uma maneira única, mas eu trabalho com o aspecto iconográfico primordialmente. é onde eu me identifico e onde eu tenho atuado diretamente que é nos tetos e nessa relação do que é representado nesses tetos. E, obviamente, acaba se relacionando, não tem como desassociar com o aspecto espacial, porque, afinal, quando se coloca uma representação em um lugar, ela tem um sentido por trás, que é o público que ali está para quem é que vai observar aquele objeto. no meu caso, minha pesquisa é sobre os tetos de maneira geral, todos os tetos que possuem algum nível de representação nos 13 conventos do Nordeste, mas para cá eu decidi trazer um pequeno aspecto disso, que é os tetos em caixotão, que é uma tipologia de teto que é bem comum nesses conventos e que eu decidi trazer porque eu acho que é necessário falar mais sobre esse tipo de tipologia. Não é um tema muito abordado em alguns aspectos até pouco utilizado hoje em dia no contexto de outros tipos de construção, de construções, mas no período colonial ele é muito popular. E aí eu trouxe no contexto da Ordem Franciscana, aqui estão alguns exemplos de exemplares desses conventos e aqui deixando bem claro um teto de caixotão é basicamente uma estrutura de forro que se compõe dessas traves com painéis que preenchem em geral na sua totalidade um espaço interno, mas também um espaço semi-interno com, por exemplo, uma galilé que é um espaço tecnicamente aberto, mas que ainda faz parte da estrutura, pode se encontrar também. Eu acho que é importante destacar que esse tipo de estrutura surge já na antiguidade e ele se propaga ao longo dos séculos e durante o período renascentista vai se tornar ainda mais popular com esse interesse pela antiguidade, essa linguagem vai retornar e vai se tornar muito comum tanto em espaços de contexto religioso quanto em espaços de contexto civil. aqui um exemplo de uma edificação da antiguidade e aqui o tratado do Sérlio. Deixa eu só tirar isso aqui. Deixa eu só remover. Isso aqui que facilita a vida de todo mundo, que é o do Celestiano Sérlio, que ele faz alguns exemplares desse tipo de teto. Trago aqui especificamente os exemplares dos conventos aqui do Nordeste, ao todo são 13 conventos na província de Santo Antônio do Brasil, destacando que existe a outra província que é da Imaculada Conceição no contexto do Sudeste, mas eu tinha que fazer um recorte temporal e espacial, então eu decidi apenas trabalhar com o Nordeste. Também tem os do Grão-Pará e Maranhão, mas isso nem era considerado Brasil oficialmente no período colonial. O conjunto em si possui 33 tetos em caixotões, sendo a grande maioria nas naves das igrejas e das capelas. Eu não vou pontuar exatamente cada um, porque não faz sentido, é mais para vocês terem um sentido da dimensionalidade e das localidades, onde claramente tantos são utilizados em espaços de função religiosa, de fato, as cerimônias litúrgicas, mas também alguns são colocados em contextos como corredores e salas internas dos conventos, que não é acessível a todo o público em geral, apenas os frades. E no contexto das tipologias que é utilizado, apenas um tipo, um teto, foi reconhecido uma malha trapezoidal, ou seja, feito em trapézios, as estruturas dos cachotões, dos cachotões, em segundo lugar, estão as malhas quadrangulares ou retangulares, e por fim, essa malha mista que é composta por mais de um tipo de formatação geométrica que distribui ao longo do teto. Quanto às temáticas, o que eu trouxe são dois pontos de vista, é o aspecto dos elementos vegetalistas isomórpicos, que aqui eu quero destacar que geralmente a gente associa muito a um elemento apenas ornamental, enfeites e decorações, mas na realidade muitas vezes a gente perde o senso de que muitas dessas frutas e plantas e até objetos eram inseridos ali com uma função simbólica, e que muitas vezes a gente perde por conta do tempo, de falta de documentação, na nossa percepção são apenas folhas e animais voando e perambulando por entre os espaços, mas na realidade havia um sentido simbólico por trás, como por exemplo as rosas eram sempre associadas à Virgem Maria e à sua pureza, então a gente não pode simplesmente ver de uma maneira tão superficial o espaço. Aqui em específico eu trouxe o caso do caju, que é uma fruta nativa brasileira, é um dos tipos de frutos brasileiros que foram representados nesses tetos e que hoje já se torna um pouco mais possível de ter uma aproximação com essa representação através de um tratado de um frate do período do século XVII, se eu não me engano, o Frei Antônio do Rosário e que ele vai associar os cajus não apenas aos frados mas aos religiosos de maneira geral que dois a dois como o fruto e o pedúnculo do caju eles andam por aí e vão em busca de propagar a fé. Então ele faz essa associação, não diretamente, todas as representações iconográficas vão ter esse sentido porque essa é uma visão de um frado específico, mas isso nos ajuda a ter uma noção de como seria a lógica por trás dessas representações. No outro contexto são as representações figurativas e nesse aqui eu trago alguns aspectos inclusive já estou terminando. Esse aqui em específico não é um teto em caixotão mas que é um tema que vai ser aplicado em tetos em caixotão então aqui eu trago de maneira a gente entender que não é uma coisa somente do teto em caixotão mas essas temáticas elas envolvem toda a tipologia de teto possível e em alguns casos elas assumem essas linguagens mistas onde se representam tantos aspectos simbólicos no caso aqui é o brasão da ordem o que representa Cristo e São Francisco associado com representações de outros santos da ordem e aqui é um exemplar de um teto que na verdade é um falso teto em caixotão ele não é de verdade um teto ele foi totalmente pintado para parecer um teto em caixotão o que evidencia outros aspectos desse interesse por essa linguagem que ultrapassa a talha e a estrutura arquitetônica e onde eu trago aqui as geografias no caso de Santo Antônio e que são muito recorrentes nessas pinturas onde a gente vê essa multiplicidade de narrativas mas ainda muito focados no exemplo de vida dessas personagens que fazem parte dessa memória franciscana no contexto nacional obrigado em questão dos melhores peers foi no tempo a última comunicação desse bloco é as moras e a irrigação tradicional na região ocidental do Alkoseyman e o Alkoseyman e o Alkoseyman e o Alkoseyman e o Alkoseyman Hugo Martins com os professores Moulots da Universidade de Colíngua e Miguel Raymond Bosta da Universidade do Algarve o Hugo é estudante de arquitetura na faculdade de ciência e tecnologia da Universidade de Colíngua Olá, muito boa tarde eu vou então tentar compartilhar a tela para proceder à apresentação Estão a ver bem? Estão a ver bem? Está a compartilhar? Estamos ainda Ok, ótimo Então, antes de mais boa tarde a todos e a todas o meu nome é Hugo Martins e nos próximos 7 minutos irei apresentar o meu trabalho o trabalho, aliás intitulado As Noras e a Irrigação Tradicional na Região Ocidental de Alkoseyman no Rife Marroquês Historicamente as condições climáticas que caracterizam o Ocidente Mediterrâneo proporcionaram uma agricultura de sequeiro predominantemente marcada por culturas capazes de resistir às estações mais quentes e secas No entanto as comunidades que aqui se estabeleceram introduziram espécies hortícolas e frutícolas provenientes de regiões mais quentes e úmidas que foram climatizadas graças ao desenvolvimento do regadio um regime agrícola no qual as culturas plantadas e semeadas são regadas por água conduzidas artificialmente até junto dos pés das plantas juntamente com as culturas estas comunidades também foram responsáveis por introduzirem e desenvolver uma vasta gama de tecnologia hidráulica que se revelou fundamental para o funcionamento do regadio e para este processo de aclimatização implantada sobre a boca de um poço junto à margem de um ribeiro a Nora permite elevar grandes quantidades de água um funcionamento contínuo e cíclico durante um longo período de tempo sem necessitar da tensão do hortelão aliado um bom nível de produtividade e uma construção que estava ao alcance dos carpinteiros locais boa que este dispositivo se tornasse um dos principais instrumentos de irrigação no mundo mediterrâneo embora a origem deste tipo de dispositivos ainda não seja completamente clara é muito provável que remonte ao próximo oriente o registro mais antigo de um aparelho com este tipo de engrenagens pode ser encontrado num fresco retirado de um túmulo em Alexandria que data do século segundo antes Cristo e no qual está representado um dispositivo equipado com uma roda vertical compartimentada a partir do Egito onde o dispositivo era usado pelo menos desde este período a sua expansão parece ter ocorrido de forma muito gradual encontrando-se subsequentemente difundido em grande parte dos países do Mediterrâneo do Próximo e do Médio Oriente a disseminação a disseminação desta tecnologia para o Mediterrâneo ocidental deverá estar relacionada com a presença dos romanos e dos árvores embora seja mais provável que tenham sido os primeiros os responsáveis pela introdução e implantação destes aparelhos ainda assim tudo indica que os cunos têm um papel de extrema importância na disseminação destes aparelhos quer através da sua eventual introdução quer do incremento da sua utilização apesar das dúvidas existentes os vestígios arqueológicos atestam a utilização deste dispositivo em Marrocos pelo menos desde o século XII o norte do Marrocos é uma região onde predomina uma área montanhosa de grande dimensão conhecida como rife uma parte significativa da província de Al-Ocema é atravessada por esta cordilheira uma região marcada por um relevo muito acentuado onde as comunidades locais trabalharam o solo de forma intensa e contínua e graças ao seu esforço conseguiram transformar a paisagem serrana numa infinitude de pequenas parcelas agrícolas organizadas em psicólogos que se encontram posicionadas nos terços intermédio e inferior da montanha aqui pode verificar-se uma prática agrícola de regadio que é conseguida graças a um sistema de condução de água muito laborioso e dependente da cooperação dos membros destas pequenas comunidades rodais trata-se de um fascinante sistema que beneficia da gravidade para o desenho complexo de uma rede elevada de distribuição de água com a origem numa nascente numa sub ou num reservatório montante este sistema a água encaminhada através de uma elevada principal que se multiplica sucessivamente formando uma complexa rede construída com uma pequena inclinação de modo a possibilitar que este precioso líquido seja conduzido ao longo de centenas ou milhares de metros esta rede é composta por canais principais secundários e por regos que vão permitir abastecer com água todas as parcelas aqui presentes para que isso aconteça torna-se necessário implementar desvios temporários em pontos cruciais estes desvios e os consequentes turnos de rega períodos do dia em que a água é utilizada para regar determinadas parcelas encontram-se definidos e são previamente estabelecidos pelos membros da comunidade local que incluem todos os ortoores nos contextos montanhosos pode também verificar-se a presença do água que no dialeto tamazique indica uma cavidade onde a água se encontra acumulada esses podem ser sobrevividos em três tipologias os Hagelman de nascente aqui temos dois exemplos desses a imagem à esquerda demonstra um Hagelman num contexto isolado enquanto a da direita demonstra um Hagelman num contexto junto a uma aldeia ou também junto a caminhos onde eles são mais predominantes e apresentam uma estrutura de proteção de origem antrópica para além destes temos também os Hagelman de juzante que se encontram junto às parcelas às pequenas parcelas que estão no superé das montanhas e que permitem reter e acumular a água de montante que depois servirá para irrigar estas parcelas por fim temos os Hagelman de chuva que como o nome indica permitem armazenar a água da chuva na região litoral da província de Aluceimá predomina um relevo pautado por elevações perpendiculares à faixa costeira estas problemas limitam os bals quando ocorre uma intensa atividade agrícola é nesta área que se pode verificar a presença de algumas noras sendo que existiram no passado muitas outras aqui os dispositivos existentes pertencem todos ao mesmo grupo tipológico tratando-se de noras de escudo construídas em madeira e associadas a um conjunto conhecido em Marrocos por Madara Madara que é composto por uma plataforma elevada pelo poço retangular e pelo tanto quadrangular em alguns casos acresce ao refei de conjunto um anexo que surge do solo e que permite aceder a uma cota inferior do poço estes conjuntos encontrou-se destacados com a plataforma clandarangular a elevar-se do restante terreno e o dispositivo implantado sobre o seu centro junto aos vértices desta colina podem ser observadas árvores que permitem sombrear o equipamento de madeira e a área onde o animal caminhava e realizava o seu percurso circular ao realizar este trajeto o animal acionava o dispositivo erguendo assim a água até à superfície que depois de elevada esta água era conduzida até o tanque quadrangular que depois encaminhava a água através de rios previamente cavados na horta até às culturas concluindo a maioria dos dispositivos e técnicas de irrigação utilizados nesta zona de Marrocos provém originalmente das áreas orientais do Mediterrâneo tendo sido transmitidos ao longo de séculos por rotas comerciais de pregrimação e, sobretudo pelas comunidades predominantes do Oriente que se estabeleceram no Ocidente Mediterrâneo e que procuraram recriar as paisagens orientais de forma a garantir a continuidade das suas tradições e ritos alimentares atualmente na província de Alucema os sistemas de irrigação e zonas de montanha assim como as tradições de gestão coletiva e os associados ainda se conselham embora tenham sido alto de algumas adaptações mais recentes no caso das planícies alubiais a situação é um pouco diferente aqui as inovações tecnológicas mais recentes conquistaram os passos dos aparelhos de irrigação tradicionais contribuindo para que as noras se tornassem obsoletas e caindo em desuso em breve estes aparelhos então sucumbiram à passagem de tempo e dos processos naturais tornando a sua existência numa memória de um património associado a uma tradição hidroagrícola centenária que atualmente já não parece ter lugar neste momento muito obrigado então com isso podemos chamar os comunicados locais aqui dentro da mesa do mas eu achei muito interessante que a terceira interpretação fale da tradição árabe, porque eu ia justamente apontar essa questão do Rafael, porque esse tipo de trabalho, você falou da Antiguidade e do Renascimento, o Missing Link, o Bielo Perdido, é toda tradição árabe, e depois no Sárabe, Moderna, etc. Principalmente na Espanha e em Portugal, que trabalha esses téticos, com a diferença que pela tradição árabe não se podia decorá-los, e muito menos de maneira figurativa. E muitas das igrejas que de tempos que foram recuperados, que eram antigas pesquitas, que se chamaram igrejas, etc., por exemplo, em Toledo e em outros lugares, a ação era de justamente decorar essas coisas. Então, você provavelmente deve ter falado alguma coisa no seu trabalho, ou não sei em que estado que ele está, mas eu acho que é uma coisa interessante de mencionar, né? Porque tem uma atitude de continuidade, de recuperação, de crítica, de transformar o que era puramente geométrico em uma decoração e também construtivo, né? para sustentar o próprio teto, mas também, principalmente, uma coisa muito árabe, desse formato. As estrelinhas lembram perfeitamente a memória de todo mundo. Faça um comentário, para ver se você está com o teto, provavelmente está alguma coisa de teto no seu teto, ou dá para você comentar isso. Já agora? Já faz uma pergunta. Já agora ou vai ser grupo? Não, deixa eu chamar o papai. Tá. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta para o colega arquiteto do Cal. O que é que ocorre? Eu também sou arquiteto, trabalho com avaliação de imóveis na Caixa Econômica. E essa questão da transferência do potencial construtivo, ele está sendo extremamente usado em muitas cidades que estão passando por um boom imobiliário residencial em centros muito grandes, né? E é o caso de Recife, onde... De onde eu estou, né? Aí, o que é que ocorre? Eu queria ouvir um pouquinho mais como funciona essa experiência em Porto Alegre, porque o que é que está acontecendo em Recife? Muitas das edificações, os casos eram históricos, que estão locados em uma área... Tem o centro do Recife, né? Como o senhor trabalhou aí em Porto Alegre, mas também espalhado durante a cidade. Como está funcionando essa questão da preservação dessas edificações? Porque o que acontece? Na experiência que a gente está tendo em Recife, até na experiência prática mesmo, o que muitas vezes acontece é a preservação do casarão, e depois levanta-se um grande muro, impedindo até quase que o casarão seja visto. Então, o casarão realmente já era uma propriedade privada, ele já partia do princípio de pertencer a alguém ou a uma família. Só que como é que funciona essa transferência para aumentar o aliançamento, permitindo o tombamento da unidade, que é muito importante, mas como é que isso está funcionando na experiência de Porto Alegre para ele ter esse perente e da experiência de Recife? Tá bom? Obrigado. Acho que vou começar. É, se for a gente... Bom, agora depois a gente fala mais uma rodada. Primeiramente, antes de responder, eu tenho que agregar a informação dele, porque eu também sou do Recife. A grande maioria dos prédios antigos estão virando ou salão de fecha de prédio, ou eles compram o terreno do prédio e constroem o prédio por trás, ou está virando farmácia. Acontece muito. Mas, bem, voltando à minha resposta. Sim, de fato, eu tenho trabalhado um pouco com... Eu, às vezes, não sei exatamente onde eu insiro essa questão, porque na primeira fase da minha tese, eu faço uma observação sobre esse processo desde a antiguidade até o período colonial, essa lógica de se... de tornar o teto algo mais do que apenas uma superfície que cobre um espaço. Entender o que é um teto, o que é um teto em caixotão, quais são as linguagens adotadas e essas variantes. De fato, tem uma proximidade muito grande com a linguagem e mudança com essa ideia das estrelas. Mas, ao mesmo tempo, também se tinha isso em outras localidades na Europa. Então, eu acho que é um gosto que se cruza. Não sei até que ponto eles... Um influe no outro, um se migra para o outro, mas, de fato, existe muita proximidade dessa lógica dos padrões que vêm dessa cultura árabe, dessa cultura muçulmana, até porque a Península Ibérica foi extremamente influenciada por essa lógica e essa linguagem. E eu acho que é um cruzamento de dois pontos que têm um interesse comum dessa linguagem e que eles vão adaptando segundo as suas próprias lógicas, porque aí vai dar de acordo com o que... da mensagem que eles querem trazer. Que essa é a questão pintar um teto desses e decidir colocar santos ou decidir rebotar naturezas mortas ou outro tipo de representação, não está ali à toa. Tudo ali tem um sentido por trás e se envolve, inclusive, as pessoas que estão ali presentes naquele espaço. Você decidir colocar a Virgem Maria, que não deu para comentar muito a profundidade, mas a Imaculada Conceição é recorrente nessas pinturas e isso não é à toa. A Imaculada Conceição é um dos temas fundamentais dessa tradição franciscana e isso é um modo de a gente entender bem essa espiritualidade, esse modo de pensar franciscano nesses contextos. Às vezes, a gente não tem um texto de um frade defendendo, mas às vezes eles defenderam através de uma imagem. A imagem é uma forma de mostrar que eles estavam ali para aquele tipo de lógica. então é muito sobre isso e, óbvio, vai se importando, vai se adaptando, essa é a questão desse tipo de trabalho do teto, que eu gosto muito dessa lógica do teto, é que às vezes o teto é muito deixado de lado, é um aspecto só que está, porque muitas vezes se preocupam mais com a estrutura, a disposição dos espaços, amplitudes, elementos construtivos, e o teto é um elemento construtivo, mas que muitas vezes as pessoas ignoram a mensagem que está ali inserida dentro daquela construção. Eu acho que isso, não sei se deu para responder um pouco. Como é o seu nome? Tiago. Tiago, excelente pergunta. Eu te agradeço profundamente. Como funciona? Existem imóveis inventariados em diferentes níveis, eles podem ser inventariados ou tombados inventariais. Dentro do conjunto existem os inventariados e os tombados. Tanto um modelo quanto o outro, ele pode solicitar uma transferência de potencial construtivo que depende de um processo administrativo com o laudo que justifique e que passa pela Procuradoria Geral do Município e pela Fazenda. Após a conclusão desse processo administrativo, esse índice é colocado no mercado de índices da cidade. No modelo anterior, eles só poderiam ser aplicados dentro da mesma unidade de estruturação urbana. Atualmente, as leis estão todas, digamos, flexibilizadas e se pode, então, transferir para qualquer lugar da cidade. Esse é um aspecto de como funciona. Agora, existem outros, que talvez não sejam exatamente a pergunta, mas acho importante falar, que são as diferenças que acontecem sobre o modelo em si de determinação do que é patrimônio cultural. E, no caso do tombado, ele tem viés simplificando sobre aspectos de excepcionalidade, de representatividade, e que, sobre o inventário, tem condicionantes diferentes. Eles se trabalham com a ideia de instâncias valorativas relacionadas à morfologia, técnica, questões históricas, e que, enfim, são os condicionantes legais que determinam que uma edificação possa ou não ser integrante de um conjunto patrimonializado. Esse é um aspecto do modelo de determinação. O outro tem a ver com os efeitos sobre a propriedade privada. Lembrando que um patrimônio cultural pode ser público, pode ser privado, ele pode ser inventariado, pode ser tombado, mas, particularmente, sobre as propriedades privadas é que está o grande problema, porque os públicos têm mais opções hoje. Além do TPC, existem as leis de incentivo à cultura, que, no caso dos inventariados, é uma modalidade que não se encaixa legalmente. Então, eles acabam sendo atendidos, no caso de Porto Alegre, apenas pela possibilidade de transferência de potencial construtivo, que estabelece esse recorte que eu tentei demonstrar e que eu acho que é um exemplo que a gente pode até tentar analisar em outros casos do que é, de fato, atendido com recursos técnicos e econômicos à preservação e aquilo que não é, estabelecendo, então, um segundo momento de seleção, além daquilo que é determinado como patrimônio, que seria um primeiro momento de seleção, de autorização do patrimônio, existe um segundo momento que tem a ver com a possibilidade de atendimento das exigências de conservação. Obrigado. Agora nós temos uma pergunta do Daniel. Danilo e Namorim. Só mais três perguntas, você vai? Não, 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 não. como não é, o Daniel, a gente pega a possibilidade de ver que ela conversa depois, pode ter, mas a gente fica um pouco democrático. Então, vou só fazer uma recomendação bem breve, acho que o trabalho do Daniel de aula de algum com o grupo de pesquisa que já tem muito apreço e carinho e respeito, que é o Guargo do Nelo, chama Perspectiva Apectório, eles são especialistas e eles se reúne a cada dois anos, é bem legal, o esclame, tá lá, a pessoa deitada. Você queria fazer essa recomendação? Sim, sim. Eu acho que seria um diálogo muito profundo nesse tempo que você se pode ver. Não conhece, fica conhecendo, se não conhece os outros, talvez alguém em casa me conheça, leve esse. Agora, no caso do trabalho do Magno, ele é pinturas em pesquisa. É, sim, sim. É, sim, sim. É, sim, sim. É, sim, sim, sim. É, sim, sim, sim. É, sim, sim, sim. É, sim, 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 sim. É, sim, 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 sim. É, sim, sim, sim. A outra questão, minha, mais complicada, é, você falou em iconografia, né? tem um texto, tem um texto do Ardut, uma história da arte, que ele fala da análise da arte pela iconografia, mas ele, na verdade, ele defende a iconologia, porque ele fala que, às vezes, as imagens que aparecem na história da arte, não vindo diretamente de outros artistas, né, de outros mestres, mas, às vezes, são imagens que estavam reproduzidas com uma moeda, todo um pedaço de gravura, que ele chama de imagens mudáveis, que seriam imagens populares, e ele segue a linha do Panofsky, né? Sim. São essas duas. Eu era... Não sei se falar, era no céu, mas desculpa, né? Era uma pergunta para o José Daniel, mas há uma pergunta argumentária sobre conceitos de transferência que temos ao consultivo de existência, estou recomecendo o conceito novo no Brasil de tratamentos termineiros, contém o dono nacional é sempre por ser maravilhoso, as bordas da memória, agora eu lembrei das bordas da memória, não me explica isso antes. Mas, uma pergunta, eu não tenho, não sei se é possível verificar que há uma principal incidência, também, obviamente, em ver com a história da própria história do Brasil, de edifícios eclécticos, século XIX e início do século XX. Portanto, há algum tempo a contribuição em Portugal, sobre todas as áreas das grandes zonas urbanas em que esse edifício não era classificado, eram muitas vezes eram só classificados de endereço histórico, portanto, eram muitas vezes abandonados e acabaram por ser comprados muitos por construção nova e, em setor, estavam em zonas de extensão urbana e, portanto, eram muito adeciíveis em zonas e agora começou a haver um movimento contrário da recuperação desses edifícios para dar-lhes outras funcionalidades, mas para conservá-los e até aproveitar essas funcionalidades. Mas se existe um definido em particular que se puder perceber em relação a esses edifícios. uma questão até por causa do muco que também nos está a assistir, a questão da influência muçulmana, que, na verdade, nós hoje tínhamos uma colega em E.R. que trabalhava todo este período do final de idade de verão, está cá o Vítor que trabalhou os tetos, o marido do C.R. que trabalhou os tetos, até se o teto dos primeiros os tetos do... Não, claro. Portanto, e que, na verdade, se calhar, nós falamos mais a falar da cultura do Mediterrâneo, que, na verdade, roubou o Império Romano e a população muçulmana é a estrutura da cia do Mediterrâneo e, às vezes, nós, que é também outra coisa, é que, no nível do Império Islâmico, o Muçulmano, vai contactar com outro Império, com o Império Mongólico, nós temos uma pessoa que trabalhou os motivos de tapetes de arraiolos que vem nos extremos do Oriente, até uma pequena localidade no Alentejo, onde, a relação entre o Império Mussulmano e o Império Mongólico tem muito importante nas tropas culturais e nas culturas de volta é, muitas vezes, um bem-se em saída, não se consegue, não se consegue, não se consegue perceber. E, agora, um pequeno comentário também do Mago que nós publicámos um dos primeiros livros que o Pedro ainda estava a doutorar em Eva, que perguntaram os investigadores sobre os textos pintados de perspectiva em Evgura, se eu conseguir encontrar um exemplar, e vi para a professora Ana Cristina para enviar, e, caso, já não consigo encontrar um exemplar mas eu consegui em Evgura, eu acho que a pergunta foi lastrita, mas eu não publicamos e, penso, tem que ser a oportunidade dele, mas eu não soube. Obrigado, professor. Passamos para as respostas dos entendimentos. Rapidamente. Porto Alegre é uma cidade portuária, portanto, tem muitas influências que chegam de formas diferentes, suas ideias, seus modelos, e o eclético foi bastante negado durante muito tempo, só que, se a gente analisar hoje o conjunto patrimonializado, ele é o maior representante, o estilo mais presente. E o inventário de Porto Alegre tem particularidades bem preeminentes, bem importantes, e é distinto do modelo de inventário português. As definições são bem diferentes. Muito informação. A minha escolha pelo teto em caixotão se deveu pelo meu princípio da minha pesquisa, que foi realmente um teto em caixotão específico no Convento de Olinda. A pesquisa aumentou de uma maneira que eu não esperava. influência da minha orientadora. Oi. Acabamos por fazer um levantamento e ao todo eu tenho um ser quase sem tetos de diferentes linguagens e que aqui é só um exemplar do todo. Dos 33, são 98 tetos que, a princípio, se eu não achar mais nenhum. E essa semana passada a gente achou as tábuas de um possível teto que ficaria no couro. Eu não quero nem que couro. no claustro, o que é raríssimo. Não existia nenhum até agora. Pra mim foi um achado maravilhoso. Depois eu olhei assim, meu Deus, agora são 98. Mais bem. E nisso acaba tendo aquela situação. Existem muitas linguagens, eu tento abarcar um pouco de todas essas linguagens e eu estava depois refletindo até remoendo a informação e eu pretendo trabalhar com alguns tipos de linguagens que não necessariamente eu encontro diretamente, como a linguagem mais do sul humano, mudé já, assim como, por exemplo, os grotescos e brutescos, que também é uma linguagem que não necessariamente está diretamente vinculada aos tetos que eu estudo, mas que, de alguma forma, acabam influenciando as naturezas mortas, as linguagens vegetalistas e, de alguma maneira, ainda se alimentam desse tipo de lógica. De fato, os tetos em caixotão é um tema muito pouco estudado, quase ninguém se dedica a esse tipo de linguagem e chega a esse monte desse labirinto, vários caminhos que você fica nesse sentido, mas eu não sei por onde isso aqui chega, por onde isso aqui vai, porque ninguém estuda. É uma situação que muitas vezes prejudica uma pesquisa, mas ao mesmo tempo me permite a... Eu sou uma das pessoas que estou abrindo aqui portas para que outras pessoas, quem sabe, consigam encontrar coisas mais específicas que ajudem a preencher essas lacunas. É só um pedaço dessa lacuna que eu estou tentando preencher. E nisso tem muita coisa, tem muita informação e aí já chega um pouco para a questão do tipo de linguagem e uso da iconografia, iconologia e tudo mais. A ordem franciscana passou por muitas fases de lógica simbólica e cerimonial e espiritualidade, afinal, foi no São Francisco já de 1200 e algum... Fugiu a data exata do aniversário dele, parabéns para ele. Mas... Muitas datas para se lembrar, mas ainda assim, ele é um período medieval, século XIII, e por isso passaram-se muitas fases de lógica de o que faz sentido, inclusive da mendicância. Inclusive, isso deriva na ordem dos observantes e na ordem Klaus-Tow. E nisso resulta que teoricamente os frados que vieram para cá eles eram observantes, ou seja, eles deveriam seguir estritamente o sentido de repulsa ao dinheiro e todo esse luxo. Mas o que vocês viram aqui é um pouco do exemplo de que há muita coisa. Eu acho que os franciscanos hoje aqui no Brasil são uma das ordens que mais tem ainda material artístico preservado e extremamente rico, principalmente de Salvador, que é aquele ali que mais tem ainda material em bom estado de conservação, até porque é a sede da província. mas também está relacionado esse interesse por ornamentar, por trazer mensagens, é o entendimento de que esses objetos eles não estão ali como um enfeite, eles não estão ali simplesmente para deixar as coisas bonitas ou mostrar ostentação, aquilo é muito mais para um sentido de mensagem, seguir certa lógica, seguir, por mais que eles vão falar da caridade, eles vão trazer essas pinturas, existem cenas ageográficas que tratam da caridade, tem naquela pintura do Convento de Santo Antônio de João Pessoa, uma das cenas ageográficas é uma cena que está nos textos ageográficos e que diz que em um determinado momento Santo Antônio vai pedir para que abram o baú de um homem rico que morreu e dentro do baú está o coração dele, porque o coração dele era voltado para o dinheiro, então são essas cenas que ajudam a gente entender onde a gente deveria estar colocando nossa mente e nossa espiritualidade. Todos esses elementos estão em volta disso, então eles acabam, por mais que pareça luxuoso, por mais que pareça ostentação, mas na realidade o objetivo daquilo tudo não é nisso, mas sim na mensagem. E de fato muitos desses elementos eles têm algum referencial em obras anteriores, seja tratados, sejam pinturas, avulsas ou gravuras, nem tudo dá para se encontrar com facilidade, tem coisas que se perdem no meio do caminho, muitas coisas vêm da Europa para cá, muitas coisas são adaptações à realidade, por exemplo, não se imaginava na Europa representar um caju ou um abacaxi, e a gente tem aqui, então são adaptações também, nem tudo a gente pode observar de uma maneira tão seca, a gente tem que ter esse cuidado com as delicadezas do que envolve tudo aquilo, porque é um pouco uma cultura euro-americana, vamos considerar dessa maneira, essa interação entre a América e a Europa, considerando também um pouco dessa interação com outras culturas africanas e asiáticas que nessa época havia conexões, em Cachoeira temos algumas esculturas em outro convento, que não é franciscano, de algumas figuras de Cristo com aspectos asiáticos, então são essas misturas que vão acontecendo cruzamentos que envolvem todo esse período moderno, então a gente tem que ter essas minúcias para entender bem o que cada parte faz dentro desse contexto total, eu acho que é por aí, nem tudo é fácil de se achar, mas com o tempo a gente já vai uma pazinha de cada vez até agora, obrigado, gente. esquece de ter muito o que está acontecendo. Não tem muito falar até agora, tem algum comentário com o Zé? Eu não, mas não. Bom, em 17 minutos eu tenho que encerrar essa mesa extremamente produtiva, vou fazer só algumas observações finais, a transferência de potencial construtivo foi formulada em 1966 no plano de pormenor de Guadalajara, em Nova Iorque, mas quando chegou ao Brasil já era bastante popular nos Estados Unidos. Então, abriu os textos em paixotões falsos, uma coisa que me pareceu curiosa depois para se repetir com calma. Do momento que o cachotão é falso, ele próprio não se torna também uma iconografia sujeita à interpretação simbólica e aí que instrumental seria interessante de usar para analisar. E, por fim, para o Lugo, já que estamos aqui em uma mesa de patrimônio, eu gostaria de recomendar que, aliás, é um livro relativamente recente da Salima Nagy, intitulado Arquitecture Libra Coman, onde ela discute justamente problemas de apropriação e preservação da arquitetura vernácula em Marlos. Com isso, obrigado a todos e passamos para a sessão seguinte. para a sessão Obrigado. Eu vou ver com o pessoal que está na... Mas, obrigada. Bom, gente, agradecendo ao professor Pedro Paulo pela excelente mediação e dando as boas-vindas ao Danilo Matoso. Obrigada, Danilo, por aceitar mediar essa mesa. Hoje a gente tem as três apresentações que estão online, nessa mesa. Boa tarde. Queria mais uma vez parabenizar todos os envolvidos na concepção e na organização desse evento, tão rico e de informação e tão diverso também. Queria agradecer especialmente aos professores aqui da ANP, que me convidaram para poder contribuir e envolver a formação dos arquitetos e dos arquitetos do Brasil. Nesse evento, acho que a gente tem uma oportunidade de ampliar o diálogo com os profissionais, que, igual a tudo em pesquisa, não necessariamente estão diretamente ou atualmente ligados à academia, que é o meu caso hoje. Espero voltar a estar ligado à academia, mas acho que sempre haverá esse profissional. E me passaram a tarefa de moderar essa mesa tão interessante e rica com três trabalhos sobre arquitetura portuguesa, em certo sentido. Então, elas vêm mais ou menos em ordem cronológica. É um trabalho sobre as ternas da Vila Romana de Atourega, ou seja, remanescentes da colônia de Atourega romana, na Península Ibérica. É um segundo sobre o modelo panótico, ou seja, um ideal moderno, no sentido amplo. E, por fim, o moderno no sentido escrito, como se diz no Docomon hoje em dia, a obra de Raul Floral Ramalho, que fala da Madeira, esse que é o arquiteto-autor da Embaixada de Portugal, em Brasília. Um excelente profissional. Então, vamos começar, então. Todos os três estão aí? Sim? Confirmamos a presença de Ana Figo, Joana Robaldo e Vanessa Costa, que são lá? Estão todos. Sim. Então, vou apresentar, então, a primeira contribuição, em sete minutos, das ternas da Vila Romana da Atourega, é um sítio patrimonial em Minas do Rio de Janeiro, na Universidade de Ébora. Ela é mestrada no curso de Arqueologia e Ambiente pela Universidade de Ébora, licenciada em 2020 em História e Arqueologia, na perfil de História pela Universidade de Ébora. Se estuda em contas direcionada para a época romana, mais precisamente para o estudo de Vila como elemento patrimonial. Participa de forma voluntária, anualmente, em diversas escalações, desde 2017, tendo a última campanha decorrida em agosto de setembro de 2022. Igualmente ativa em workshops, participou de diferentes iniciativas como Paleografia em 2018, Arqueologia 3.0 em 2019, Epigrafia Romana em 2021, Arqueologia Romana em Século XXI em 2021, do Arqueologia de 2022, Campos, Escola de Arqueologia em Santa Vitória da Meixão, Registro de Informação em Arqueologia, Prática de Campos de 2022, etc. Desenvolvido em julho de setembro de 2021, um projeto OPL de longa duração para o Instituto Português do Deporto e Juventude, denominado Toureira ao Desculpés, na área de intervenção sociocultural. Olá, boa tarde a todos. Não sei se conseguem ouvir. Não sei se posso, primeiro que tudo, agradecer a participação. Boa tarde aos colegas do Brasil, boa noite aos colegas de Portugal. Já são oito da noite aqui. Não sei se posso começar por compartilhar a tela. Pode sim. Sim. Ok. O que venho aqui apresentar são as termas da Vila Romana da Torega, um sítio patrimonial em risco. Primeiro que tudo dizer que este é um tema que vem da minha dissertação de mestrado, que ainda está em curso, já está em fase final, e que se baseia no complexo termal da Vila Romana da Torega. Se localiza no Conselho de Distrito de Épora, no país, em Portugal, como é possível ver aqui neste mapazinho a localização. Esta Vila é classificada como Sítio de Interesse Público desde 2012. É algo que eu depois vou desenvolver mais à frente. Os meus três objetivos terão argumentar sobre o valor patrimonial das ruínas, refletir sobre o seu estado atual de conservação e sensibilizar para a salvaguarda do sítio. Primeiro que tudo, em termos de empadramento, dizer que a Vila Romana da Torega se localiza na União de Freguesias de Nossa Senhora de Torega e Nossa Senhora de Badalupe. Esta é uma vila que tinha proximidade a duas antigas vias romanas, uma que se dirigiria para a antiga Salácia, atual Alcácer de Sal, e outra para a Paxiúlia, atual cidade de Beja. É uma vila que tem uma implementação estratégica, quer a nível de qualidade de solos, paisagem envolvente, proximidade de recursos, e principalmente em termos de implementação segundo os cânones clássicos, é totalmente ideal. Em termos de contextualização patrimonial, é importante dizer que, desde a pré-história até a época moderna, passando pela época romana, esta vila, esta região, sempre esteve muita presença e muita fixação de população. Aqui enumera alguns elementos patrimoniais para se ter um pouco a noção da mancha de património que há em volta da vila romana. Uma delas, Igreja de Nossa Senhora da Asunção da Torega, segundo Luís Panca, de fundamentos muito antigos já existia no ano de 1429, a Irmida de Santa Comba, da segunda metade do século XVI, a Fonte Santa Comba, onde a sua nascente foi redescoberta no ano de 1704, mas acredita-se ser mais antiga. A Fonte Santa Inominata, Fonte Santa Anominata ou Fonte Santa Anonimata, tem três designações, tem datas. A Antagram dos Ambrojeiros, com três ocupações entre o Neocal Colítico e a Idade do Bronze, e as Antas do Borrocal, entre o Neocal Colítico e o Local Colítico. Em relação às termas especificamente, estas termas são descobertas em contexto de alargamento do cemitério da Freguesia da Torega. Portanto, foi necessário intervir-se sobre emergência no ano de 1935, e quando se descobriram alguns elementos estruturais das termas, proibiu-se o alargamento do cemitério e iniciou-se então o projeto de investigação da Vila Romana da Torega pela Universidade de Lusíada, que teve escavações anuais de 1988 a 1996, e que teve como responsáveis Maria Luísa Ferrer Dias, Inês Vaz Pinto e Catarina Viegas. Esta equipa concluiu que as estruturas têm uma ocupação entre o século I depois de Cristo e o século IV depois de Cristo. Este complexo termal é aparentemente duplo, há aqui algumas dúvidas entre se será uma separação entre géneros ou será uma separação entre classes sociais que frequentariam as termas, e acredita ser construído entre três fases diferentes. Estas são algumas imagens de diferentes perspectivas das termas, sendo que a da direita será o grande reservatório de água. Depois, as seguintes imagens, a primeira imagem retratando um pouco a paisagem envolvente, e a segunda uma imagem que tenta mostrar a totalidade ou quase totalidade da planta. Em termos do estado de conservação, é importante dizer que começou por se preocupar no estado das estruturas com o programa LIFE, em 1996, onde se tentou iniciar um projeto de musealização do complexo termal, com a colocação de tabelas informativas, com passadizos, a integração deste sítio em rotas arqueológicas, e fizeram-se também duas campanhas intensivas de restauro e conservação. É importante aqui dizer que desde 1996 até ao presente ano não há mais registro nenhum de ações de restauro e conservação destas estruturas. Em termos de ameaças que estas estruturas têm passado, para além do fator climático que não nos está no controle, a falta de manutenção e restauro de argamassas, como tinha referido, mantém-se, o crescimento da vegetação infestante é cada vez mais gradual, cada vez mais evidente, e também há presença de gado dentro da zona cercada, que supostamente seria a zona protegida, permitindo esse mesmo gado atravessar e tudo mais as estruturas. Isto resulta tudo num avanço de gradação das estruturas a um ritmo elevado. Aqui podemos ver, em perspectivas diferentes, só consegui arranjar nesta perspectiva a fonte, será a Direção-Geral do Património Cultural. E, portanto, esta estrutura que se vê aqui mais ao lado esquerdo será a estrutura que eu depois evidenciei na segunda imagem da minha autoria. Portanto, com esta base em madeira, nota-se bastante bem que as estruturas já não estão consolidadas como na altura que foram escavadas. Depois aqui tem outras imagens que ilustram, a primeira, o desmoronamento das estruturas, a segunda, a vegetação infestante, e a terceira, a degradação das próprias tabelas informativas. Com base nos vários fatores que colocam importância nesta vila, como a proximidade de importantes vias romanas, a implementação em paisagem ideal segundo os canones clássicos romanos, as características arquitetónicas, tais como a decoração em mármore, a existência de estátuas, de colunas, e a presença de mosaico, evidenciam os valores culturais intrínsecos que esta vila tem. Para além disso, a proximidade com a diversidade de outros elementos patrimoniais que eu referi anteriormente também me parecem reforçar esse valor e essa importância. Em termos de classificações, esta vila foi classificada como sitio de interesse público em 2012, sendo definida uma zona especial de proteção e uma zona non-edificante, e foi incluída na lista de património ecológico da Direção-Geral do Património Cultural. Todos estes fatores parecem-me evidenciar o valor patrimonial da vila e a necessidade de ser conservada imediatamente, evitando colocar em causa os valores culturais. Aqui surgiram três métodos, sendo que o principal e o que eu tenciono a carregar mais, sobressair mais na dissertação, será o registro integral e exaustivo de estruturas arqueológicas. Nas suas várias fases, no entanto, eu só consegui fazer na fase da pós-escavação intervenção, porque eu não estive presente nas outras anteriores. Talvez uma execução de um roteiro de património, onde se incluiria todos os elementos patrimoniais e, portanto, isso reforçaria o turismo também na zona. E talvez uma prospeção geofísica, utilizando o método de GPR, também para registar as estruturas que neste momento estão subterradas. Em termos de considerações finais, a desertiva romana da Torega constitui um dos elementos patrimoniais romano de relevo nas imediações da cidade de Évora e que a sua ruína e abandono total significa a negligência e o esquecimento de um elemento que pertence à rede do desenvolvimento romano, que contribui para o desenvolvimento e a investigação deste mesmo período e que faz parte, desde sempre, de uma memória coletiva que deve ser preservada. Considera-se então necessário executar uma proposta metodológica de registro desta vila a fim de evitar perder ainda mais informação da que já se encontra perdida. Aqui tenho as referências bibliográficas de maior relevo e pronto. Muito obrigada. Obrigada. Inclusive, não é o... Essa que é a agenda do patrimônio português e, portanto, o nosso, né, mas aí quem sabe já grondou. Acho que é importante denúncia e pesquisa histórica como forma de trazer a luz a uma ação presente, que é necessário. E justamente essas antigüedades se deram origem ao decreto em 1721, que instituiu a Academia de História da Portuguesa. Bom, vamos passar para a segunda contribuição, então, enquanto ela já pode, já se coloca aí, é o modelo panótico da evolução de um ideal e adaptações ao século XXI, por Joana Ropal. Ela é da Universidade de Évora, participa em diversos seminários e concursos, tem integrado em equipe vencedora, Miguel Preto, Pedro, João Delino, Ana Asa e Antônio Lopes, do Prêmio Regional da Europa Ocidental do International Web of the Award 2018, com o projeto Reaching the Lights, na categoria Day Lights in Village. Participou no oitavo seminário de investigação em cima e participou no laboratório com o laboratório com o artigo para o estudo dos estabelecimentos regionais e estudados. Então, com a palavra, Joana. Posso compartilhar? Boa tarde. Boa tarde. Pode sim, Joana. Sim. Eu não sei se já conseguem ver. Sim, já estamos vendo. Então, vou começar. Boa tarde. Este artigo faz parte da pesquisa realizada no ambiente da dissertação mestrada e integrada em arquitetura, as primeiras em Portugal, projetada no século XXI, que se encontra em fase final e aborda a evolução da tipologia de edifícios concebidos para a privação de liberdade, atualmente designados por estabelecimentos prisionais. A presente comunicação inicialmente apresenta o contexto histórico, onde foi desenvolvido o modelo panóptico de Jeremy Batten e a sua caracterização, bem como a evolução até aos dias de hoje, passando pela sua influência na arquitetura prisional e na perspectiva do filósofo Michel Foucault. Quanto ao contexto histórico, no século XVI, em Inglaterra foram edificadas as primeiras bridewells, que eram uma resposta aos problemas dos vadios, mulheres levianas e mendigos, que naquela altura cometiam nas estradas e cidades todo o tipo de casta de exigências e tropolíricas. Seguiram-se as Alsters na Europa em 1595 com o mesmo propósito, apesar de diferirem em funcionamento e na arquitetura. A distribuição das células e das salas de trabalho era feita em torno de um pátio central e estes terão sido os primeiros edifícios onde a célula exterior foi introduzida. Surgem em Itália, já no ano de 1703, dois edifícios anexos ao Hospital de São Michel, que foram desenhados pelo arquiteto Carlo Fontana. Estes tinham como finalidade acolher jovens em perigo moral. A nível de distribuição, assimilhavam-se as Alsters, apenas cobriam o pátio de forma a que pudesse ser utilizado pelos jovens para que estes pudessem trabalhar. A planta radial surge em Ghent, no final do século XVIII, com a meça de forço. Este defendia a melhoria pela educação e pelo trabalho, em que os prisioneiros à noite estavam isolados nas suas células, mas durante o dia partilhavam o espaço das oficinas. No século XVIII ocorreram alterações políticas e sociais que resultaram um novo paradigma socioeconómico que derivou de um aumento na pobreza e do aumento dos delitos. Nesta altura, também a Europa e os Estados Unidos começam a pensar na necessidade de criação de espaços para o cumprimento de penas de prisão. Apesar da ideia ter sido desenvolvida no ano de 1726, quando Behten realizou uma viagem à Rússia para visitar o seu irmão Samuel, que tinha desenvolvido um projeto para uma oficina na propriedade onde trabalhava, o modelo panóptico surgiu apenas em 1791, como de inspection house para ser a principal de uma penitenciária. Este modelo tinha como base a ideia ver-se em ser visto, panóptico que significa pano tudo ou todos, óptico visão, ou seja, ter uma visão total. A ideia de Behten era um modelo espacial que consistia numa edificação com uma planta em forma de anel, composta por células ao longo de toda a circunferência, com uma torre de vigilância ao centro que era designada por alojamento do inspector. Behten defendia que a planta circular era mais favorável, dado que a visão era facilitada, no entanto, isto não seria, na opinião dele, uma circunstância absolutamente essencial. Chegando ainda a sujeito ao octógono, também a planta semicircular. O filósofo defendia que o modelo podia ser empregue a qualquer tipologia, desde que o objetivo fosse controlar os úteis de estado para a maneira limitada. Um dos pontos fundamentais para o filósofo era o bom comportamento que o modelo induzia nos presos através da aparente omnipresença do inspector. Este modelo espacial representou um novo conceito na arquitetura prisional e vai refletir o início da arquitetura funcional. Desempenha uma ampla influência na arquitetura prisional e entre os finais do século XIX e do século XX inúmeros projetos surgiram derivando do modelo panóptico na sua distribuição, como é o caso da prisão Stateville nos Estados Unidos da América, como podem verificarem nas fotografias, conseguimos perceber que ela tem muitas semelhanças ao modelo panóptico do Brasil. Inicialmente o modelo instigou algum interesse, no entanto acabou por ser substituído pela prisão Milbank com conceitos que divergiam das ideias de Baton, isto é, o ceticismo na altura quanto às virtudes da vigilância central e do trabalho contrastava muito com a ideia apoiada na época da solidão e da punição. O que incentivou a não utilização do modelo panóptico na época. E também a tipologia radial foi a tipologia padrão nos projetos prisionais como foi o caso da prisão Milbank na Inglaterra. Já no ano de 1975 Michel Foucault um filósofo francês interessado no poder e nas variações deste faz uma análise desde os suplícios corporais até às prisões do século XX e acaba por estudar o panóptico de Betten. Alegava que este não se baseava num sistema arquitetónico mas sim num programa de poder e equiparável a uma máquina de poder. Acreditava também que este modelo provém de um mecanismo de poder levado à sua forma ideal e na possibilidade deste ser aplicado em tipologias com o intuito de aperfeiçoar de poder. Conclui também com a ideia que o panóptico terá ajudado a constituir uma nova forma de poder no século XVIII. Nos nossos dias como afirma a autora Conceição Trigueiros o panóptico de Betten existe a uma escala gigantesca. Hoje em dia as tecnologias eletrónicas monitorizam a nossa vida infinitamente induzindo que o nosso dia a dia é possível ver tudo ouvir tudo e fiscalizar tudo. Como eu referi nos nossos dias a propósito do panóptico não apenas controlar o corpo mas também a informação. A ideia de Betten amplificou-se para lá dos limites das instituições fechadas e o princípio aparece sobre a forma de câmeras colocadas nas ruas das cidades e o controle ficou mais difuso mais invisível mas sem abandonar nunca o princípio exemplo de Betten. A tecnologia hoje em dia facilita a recolha de informações pessoais ao pensarmos por exemplo na aplicação do Google Earth é uma ferramenta que facilita imenso o nosso dia a dia no entanto se mudarmos de perspectiva e de cenário apercebemos-nos que as nossas habitações estão ao dispor de qualquer utilizador da internet. Segundo Conceição Trigueiros as prisões atuais o modelo panóptico de Betten é representado através do uso de câmeras de vigilância em circuito fechado que vão aumentar o controle e a capacidade de vigilância. Aqui a pequena bibliografia de algumas obras importantes e para concluir a arquitetura prisional evolui desde os espaços que apenas confinavam os presos até os momentos das punições e as situações físicas até as prisões que com a alteração do paradigma socioeconómico que surge no século XVIII encerram os edivíduos para cumprir penas. O momento em que surge o modelo panóptico desenvolvido por Betten numa tentativa de dar resposta aos problemas existentes no âmbito da arquitetura prisional. Nessa época o tema das prisões era bastante debatido uma vez que este modelo deixou de ser um projeto arquitetónico para uma prisão e evoluiu para um modelo espacial em princípio de vigilância que se mantém presente até ao século XXI. Muito obrigada. Vamos sete minutos na pesada. Vamos ensaiou e está bem preparada e preparou bem. A gente agradece por essa consideração para a audiência. Vamos para o próximo a última terceira contribuição da família então intitulada a obra de Raul Chorão Ramalho na arquitetura da Madeira um patrimônio a conhecer de Vanessa Costa também na Universidade de Piedra. Ela é aluna do quarto ano de mestrado integrada em arquitetura na Universidade de Piedra. Participa em várias conferências. Participou do concurso Fuse Futuristic Human Space Exploration City Challenge 2022 Ever Mobilidade Urbana tendo integrado a equipe vencedora que se chama de equipa nesse outro de onde com Rita Amara e Jesus Alvival com o projeto Dream Goals in Évora. Participou do programa Estágio de Verão promovido pela direção regional de Juventus de Esportes tendo estagiado na TV AA Arquitetos do Pinchal. Vamos lá em arvaliação. Boa tarde. Posso compartilhar? Pode, sim. Sim. Já estão aqui falar sobre a obra de Chorão Ramalho no Arquipélago da Madeira Um Património a Conhecer. Este trabalho foi feito no âmbito da minha dissertação de mestrado a qual está numa fase muito inicial. Venho aqui falar sobre um contexto histórico e localização de onde é inserida a obra o percurso de vida de Chorão Ramalho e a obra que entrega no Arquipélago da Madeira. Chorão Ramalho é um arquiteto moderno português. O movimento moderno aparece no século XX e vem dar resposta às mudanças sociais e tecnológicas da Revolução Industrial. Chorão Ramalho apresenta o modernismo no arquipélago, sendo os primeiros arquitetos a trazer o modernismo para a ilha e projeta entre 1946 e 1982 mantendo sempre uma certa tradicionalidade nos seus projetos. O arquipélago da Madeira fica ali naquele ponto, é constituído por quatro ilhas a sudoeste de Portugal e devido à sua origem volcânica apresenta declives muito acentuados e materiais muito característicos que têm grande influência na arquitetura vernácula e que Chorão Ramalho vai utilizar nos seus projetos. Chorão Ramalho nasce no Fundão em 1914, estuda a arquitetura em Lisboa e no Porto nos anos 30 e inicia a sua atividade na Madeira em 1944 e vem a terminar esta atividade em 1987 apesar de o seu último projeto ser de 1982. Em 1997 a sua obra é homenageada na exposição Raul Chorão Ramalho que posteriormente dá origem a um católogo que estamos a ver a imagem agora. A obra de Chorão Ramalho apresenta cerca de 68 projetos construídos em Portugal sendo que 40 são no arquipélago e 31 são apenas no Funchal. Para apresentar a obra de Chorão Ramalho foram escolhidos três casos de estudo que mostram que Chorão Ramalho inclui tradição da arquitetura vernacular com o modernismo e foram escolhidos a Igreja do Imaculado Coração de Maria o conjunto da Caixa de Providência do Funchal e a Assembleia Legislativa Regional. A Igreja do Imaculado Coração de Maria está implantado num terreno com declive acentuado e por isso os edifícios e os jardins envolventes são assentos em plataformas de calcos de pedras basálticas regionalmente são chamados de poios é uma técnica construtiva utilizada muito na arquitetura tradicional para combater o declive a Igreja tem uma estrutura de petão aparente uma cobertura em lajes de petão à vista desniveladas entre si e que mostram o modernismo que é uma possível ver nesta imagem e as paredes exteriores e interiores são vestidas ou de cantaria de tufo vulcânico vermelho ou caiadas de branco que mostram aqui ainda a tradicionalidade da arquitetura madeirense os pavimentos exteriores são de calçada de seixo rolado aqui podemos ver a torre sineira também com a parede caiada a branco e o restimento a cantaria de pedra vulcânica o conjunto da caixa de providência do funchal inclui um edifício de serviços administrativos uma policlínica e dois edifícios de habitação coletiva novamente é um projeto que se assenta num declive acentuado e vai utilizar os chamados poes para para dar origem ao edifício o edifício é então aparente as vigas projetam-se além da fachada e o último piso do edifício de serviços administrativos é recuado originando em relação à cobertura originando ali uma laje uma pala a torre aqui podemos ver que a policlínica segue a mesma as mesmas características dos serviços administrativos e aqui temos os edifícios de habitação coletiva em banda e o que difere mais que é a torre também de edifício de habitação coletiva a torre é levantada sobre pilotes a poente e apesar mas apesar destes elementos modernos é possível ver a tradicionalidade nos tapações caiadas pintadas a verde e o uso de pedra basáltica nas molduras dos vãos e embasamentos as paredes caiadas a branca e o pavimento de calçada novamente se esrolado como foi apresentado no edifício anterior estas características tradicionais permitem uma leitura uniforme do conjunto em geral o último caso de estudo foi a Assembleia Legislativa Regional a Assembleia é encomendada em 1981 pelo pelo governo pelo governo e é uma ampliação de um edifício manuel de lino classificado como monumento nacional desde 1940 a sul vai-se erguer um novo volume de forma circular devido à antiga muralha enquanto o edifício pré-existente vai manter os artes em cantaria vermelha a porta manuelina e os testes hispano-árabes originais podemos ver aqui a forma circular e nestes panos envolventes temos novamente os tapações que mostram a tradicionalidade a cobertura a jardinada possui canais de água e que vem dar origem a uma cascata em betão que cai sobre um um tanque revestido a cantaria basáltica novamente mostrando aqui a tradicionalidade a meio do modernismo a obra de Sorão Ramalho no arquipélago da Madeira apresenta um caráter único podemos ver através das semelhanças entre si e das características que foram apresentadas que são valores que levaram os demais aprofundado e que têm intuito valorizar e dar conhecimento da necessidade de proteger o património existente aqui tem a bibliografia das obras mais significantes e obrigada obrigada bom vamos abrir aí as contribuições então é enquanto os colegas refletem sobre o que vão se perguntar é eu queria só é reporteu como a Ruth vai para falar como eu me revendigo marxista eu não poderia deixar de colocar aqui a leitura eu me preocupo um pouco a leitura do panódico como algo autônomo assim formal porque o Foucault é o Marx a leitura do panódico como um instrumento de controle de acordo com a nova ordem social um novo meio de produção que se colocava se você não trabalha você tem que ser preso você se chama vagabundo e é preso até hoje os policiais eles chamam quem pode morrer na mão de policiais eles chamam de vagabundo mas já viram isso eles chamam assim quando em clube de tiras eles falam assim vagabundo chega vagabundo é quem não trabalha quem não trabalha vai preso no panódico então essa arquitetura ela é uma arquitetura da ordem dominante então assim acho que na hora que ela faz ela faz também assim como a primeira contribuição chamada ação presente claro quando ela faz essa associação com esses instrumentos de controle de vigilância de detais que tem surgido eu queria chamar a atenção para esse ponto talvez ela falou da maneira muito acelerada assim eu como brasileiro eu sei que é mais difícil entender então mas tudo que outros pessoas também estão dentro do mesmo problema que eu então eu queria confirmar que há esse aspecto e do 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 Raul chamar o Ramalho eu sou também que me chamou atenção bastante porque a arquitetura dele aqui já é muito parecida com aquela arquitetura sei lá da Sérgio da Fundação Carlos de Gurbem que é muito rígida e dura e modulada e a arquitetura tão concreta do Moldavinho logo mas com aspecto dólico vamos dizer assim tectônico mesmo carpinteiro e ele se mostra bem mais adaptativo às condições locais na ida nos atores na arquitetura dos Açores de uma maneira menos rígida e pode parecer bem menos miliana vamos dizer assim e mais puxada para alguma coisa nórdica como a gente sabe que a escola do Porto gosta também de fazer também ou seja uma influência do Alvaro que me pareceu e como o Mastraga é Diablo por Bjerko que por Diablo me permitiu fazer essa observação também vou convidar também a Ruth então para para sua contribuição eu ofereci muitas exposições mas eu vou dirigir mais a Vanessa porque as minhas pesquisas sempre foram sobre a feita dos anos 50 e 60 de toda parte do Brasil depois de em geral tem corrigir de vontade e vou lá na igreja da Maria eu não posso colocar dentro de ver a oportunidade e eu fiquei o tempo todo com muita dificuldade de ler as datas as datas estavam num corpo seis sei lá minúsculo aqui e as datas são muito importantes e aí eu consegui enxergar algumas datas e aí com mais importante ainda porque essas arquiteturas elas são bastante fazadas no seu tempo com outras obras por exemplo aquelas igrejas dos anos 50 estão dialogando com outras igrejas dos anos 50 de várias partes do mundo etc etc e também essa arquitetura dos anos 60 mais horizontalizada que fala com a Gudeik que fala com outras coisas então é só uma dica de as datas não é um apêndice elas são importantes porque todas as histórias não tem uma história da arquitetura do século XX escrita ainda as que tem falam da arquitetura do século XX e três quatro países da Europa que nem são nós que eles passaram então são completamente incompletas então o dia que fosse fazer uma história da arquitetura do século XX realmente como se deve comparando as datas o panorama vai ser completamente outro agora nada que está escrito tem sentido vai perder todo sentido porque todas essas coisas inclusive esse diálogo das influências etc a gente pode falar com um precedente histórico mas está dialogando com o que a Alta está fazendo não está influenciado está dialogando porque é a mesma data está dialogando com o que os ingleses estão fazendo então é só um comentário que é uma discussão minha de que a gente sempre tem votado um dado que vem grande porque então a gente tem que achar que seja o que a gente faz é posterior e relativo e influenciado em secundário e quando se parte dos dados não é nada disso então só fica sugestão porque eu gostei muito achei muito interessante essa obra conhecia muito pouco quase nada vou escutar um pouco mais obrigado obrigado Buti obrigado os colegas querem fazer uma rodada de observações vamos lá Vanessa Joana e Ana primeiro talvez a Ana bem eu não sei eu eu não sou da mesma especialidade que as minhas colegas porque sendo de arqueologia a arquitetura para mim é uma novidade mas qualquer das maneiras tenho a dizer que foi bastante interessante a apresentação das duas até porque no meu caso eu não conhecia essa realidade nem sequer nem sequer sabia que o modelo que a Joana falou teria um termo propriamente dito e teria toda uma lógica eu não tinha mesmo noção muito menos da obra da personalidade que a Vanessa referiu mas é só isso que eu tenho mesmo a dizer é que foi interessante não sabia nada e fiquei a saber muito mais pronto Baneira para o Esma em relação em relação a Ana novamente não somos da mesma área mas acaba por ser um pouco de arqueologia e arquitetura tem sempre uma coisa a ver com a outra não é portanto é sempre interessante ver outros pontos de vista diferentes do que nós estamos a ver em relação à Joana é sempre interessante saber mais sobre arquitetura portanto não é uma coisa que tenha procurado durante estes quatro anos de curso portanto saber agora foi interessante e provavelmente vou querer saber mais sobre o assunto e vou pesquisar portanto Obrigado Boa Ana Relativamente ao que a Vanessa estava a dizer eu acho que arquitetura junta todas as outras áreas e nesse sentido é que eu acho que é o que ela estava a dizer e na apresentação da Ana eu acho que foi isso que nós percebemos e vimos foi a forma como eles tratam a arqueologia e a arquitetura dentro da arqueologia que é totalmente diferente da nossa e quanto à quanto à Vanessa eu gosto muito deste arquiteto gosto muito das obras dele nunca tinha aprofundado assim e pronto é sempre bom saber mais sobre arquitetos como disse a Vanessa e sobre sobre arquitetos importantes que tiveram influência real então aqueles que gostam da arquitetura do Raul tem que vir a Brasília no próximo encontro que a gente fizer para visitar a obra da Embaixada em Portugal aqui em Brasília que é uma joiazinha na arquitetura sábado sábado quem vem vai você não vier não vai ver o jeito da pessoa então queria agradecer pode para o Paulo ainda quer fazer uma observação uma pergunta uma pergunta simples da Vanessa investigada da professora e curioso de saber a data daquela última construção ao lado do edifício da Assembleia Assembleia pode repetir a pergunta isto está muito baixo repetindo Vanessa qual a data da Assembleia aquele último edifício ou o penúltimo que você mostrou a Assembleia tem um anteprojeto de 1982 de 1981 o projeto é de 1982 mas só vem a ser inaugurado em 1987 devido às escavações que foram feitas foram encontradas antigas muralhas e foi necessário mudar a forma do edifício da ampliação do edifício colega o aparelho quer fazer também uma observação bem parabéns a todas foi muito interessante algumas coisas que eu já tinha visto também mas acaba que na vida a gente viu e passou mas duas das apresentações me viram algumas coisas que eu acho interessante comentar e fazer alguns questionamentos quanto a questão do Raul me veio a pergunta também de como a interação do povo daquela região com esse edifício se na época houve uma boa aceitação se estranharam porque também é uma região de uma população muito menor em relação às grandes capitais e tudo mais e às vezes as pessoas estranham uma arquitetura que foge um pouco do habitual do que se vê então se tem essa relação quanto ao o da Joana uma coisa que eu fiquei assim que me lembrou é que é uma coisa que hoje em dia eu tenho eu gosto de ressaltar é sobre intermedialidade que a gente fica muito preso ao nosso próprio forma de objeto seja um arquiteto a gente foca muito no edifício se é análise de pintura a gente fica focado naquilo mas em alguns momentos na cultura atual a gente pode observar esses elementos de um eixo central que observam tudo que é um núcleo de um espaço até por exemplo os filmes vários filmes eles colocam cenas onde por exemplo em Star Wars a cena do que diziam que é o filho da o eixo central é exatamente o núcleo de uma situação então mesmo que não seja aplicado para o mesmo fim originário esse tipo de sistema de certa forma esses pequenos aspectos vão se diluindo em outras linguagens e que às vezes ignoram deixa de lado mas que podem influenciar a lógica por exemplo de uma cenografia então é bom observar esses pontos de vista porque às vezes pode abrir mais a nossa percepção sobre o próprio BGT com isso até hoje Obrigado mais as respostões ao André Vanessa fiquei com curiosidade de saber se tem feito investigação sobre algumas prisões do sistema fenóptico Joana mas que foram repuncionalizadas como a lembrar do caso do Museu de Arca Moderna de Badajoz ou seja o potencial do modelo da tipologia para a repuncionalização Obrigado professora vão estar para uma rodada de comentários aos colegas para discutir sobretudo Vanessa e Joana em relação ao comentário que foi feito da adaptação da arquitetura pelo povo madeirense é assim a maior parte dos projetos até foram bem aceitos na altura porque tem sempre aquela tradicionalidade do que já existe mais o novo há projetos que depois de fazer uma pesquisa mais aprofundada percebe-se que não foram assim tão aceitos é o caso da igreja do Porto de Nis e que o próprio arquiteto também como acabou por projetar a igreja não se sentia satisfeito mas são projetos que são muito utilizados a maior parte das obras que foram feitas foram para edifícios públicos pronto e hoje em dia são aqueles edifícios que todos usamos para alguma coisa mas pronto as pessoas não têm propriamente noção que são projetadas pelo mesmo arquiteto ou por um arquiteto que tem realmente uma obra marcável cá na região são sem dúvida edifícios muito utilizados atualmente por todo o povo em geral porque são ou padarias ou escritórios o centro de saúde e estão mesmo aqui no centro do Funchal portanto são muito utilizados relativamente ao primeiro comentário da lógica da cenografia aplicada ao modelo panóptico sim já tinha visto essa vertente aliás até li um artigo que aplicava mesmo o modelo panóptico à série de filmes do Senhor dos Anéis e sim é bastante interessante e vai-nos sempre mudar toda a nossa toda a nossa visão e o próprio panóptico consegue na minha opinião o panóptico consegue ser aplicado a imensas coisas já a Betten dizia que o panóptico podia ser aplicado a prisões a escolas hospícios ou fábricas e hoje em dia pode ser com a mesma finalidade de controlar ou até com outros quanto à segunda pergunta da professora Paula André sim já havia algumas algumas possibilidades em que os panópticos foram transformados no Museu de Arte por exemplo neste caso o Museu de Arte Moderno em Badajoz mas a maior parte deles estão ao abandono quando deixaram de ser utilizados estão ao abandono mas também me recordo do panóptico português o panóptico do pavilhão de segurança de Miguel Bombarda que inicialmente ele era um hospital psiquiátrico e depois foi aplicado depois foi prisão e há muita dúvida de quando é que essa diferença houve também porque lembro-me de ouvir uma conferência em que em que um investigador dizia que nos documentos que ele conseguiu investigar e conseguiu estudar não tenho a certeza se ainda houve alturas em que houve prisioneiros e doentes no panóptico ou não mas sim há possibilidades de mudar e na minha tese não só no panóptico mas noutras tipologias em que se pode aplicar estabelecimentos prisionais e panópticos que não foram que deixaram de ser utilizados que fecharam e depois serem adaptados a novas com novas funções não sei se respondi e aqui também soube um bocadinho mal não sei se há mais alguma questão obrigado mais inscrições eu acho que essa acho que é preciso receber os prévios porque ela até mencionou as tipologias na escola que é para te educar de acordo com determinado padrão no hospital que é para você ficar dentro do modelo presídio e hospício vigiar e punir eu já fiquei não preso mas hospedado em Helsinki que era um antigo presídio pavilionar com comas a gente já pode dizer que foi colega de cela é um passado não deixa de ser um passado político e o comas ele ele menciona algo que acho que tem muito a ver com o que a Ruth trouxe que é essa noção de a própria noção do mecanismo cultural de influência e uma espécie de prisão também conceitual que a gente se coloca e essa da influência influência que inverte o polo ativo e o passivo ou seja quem faz mais quem executa de repente é aquele que sofre a influência um impulso de alguém que fez alguma obra espiritual mas que não construiu eu acho que sempre é bom esse esse aviso essa advertência da Ruth no sentido que a gente se pega às vezes falando palavras que estão carregadas de algum sentido e nas quais a gente se aprisiona e eu queria reforçar mais uma vez assim como eu estou estubertado com o fato de que as ruínas da antiguidade romana de Évora estão abandonadas porque eu acho que isso é um patrimônio de todos nós e isso está na origem da nossa concepção de patrimônio cultural eu acho que a gente poderia até fazer alguma articulação com o Incomos etc. para tornar essa denúncia mais ampla é para isso que a gente traz essas contribuições da pesquisa científica para o ambiente público bom nada se ninguém mais tiver alguma contribuição então vamos encerrar a mesa agradecendo as brilhantes contribuições das colegas obrigado pessoal obrigada obrigada a você também Danilo por ter conduzido essa mesa e você sempre bem-vindo aqui a se aproximar e a se juntar a nossa faculdade e o nosso programa de pós-graduação nós vamos ter agora uma última sessão que vai ser mediada pela Nádia Mendes de Moura quem eu convido para vir aqui a Nádia começou agora um pós-doutorado aqui no nosso programa e também é professora aqui da nossa graduação eu queria lembrar que às seis horas às seis horas vamos ter o lançamento da antologia de ensaios com a professora Paula André e em seguida um café mais caprichado então eu convido a todos e todas para ficarem conosco até o fim desse dia tá funcionando? tá bom boa tarde a todas e a todos eu agradeço o convite Fernando participar dessa mesa nosso fim é tão caro né e bom nesse bloco de apresentação nós temos só duas apresentações né já entrando no clima das festividades então nós vamos começar com a Marta Vicente que é do Instituto Universitário de Lisboa com a apresentação alojamento local e a reabilitação de edifícios habitacionais de Lisboa exploração a partir de casa da sétima corrida seguida pela apresentação do Gustavo Borges Correia na Universidade Nova de Lisboa com a apresentação da arte deco e a organização a conversão de cinemas Império e Carioca Bom sobre a Marta ela está online? Está sim Oi Marta Estou aqui sim Marta Vicente arquitetra licenciada em estudos arquitetônicos e mestre em arquitetura pela faculdade de arquitetura da Universidade de Lisboa ao longo do percurso acadêmico e profissional colaborou com o ateliê de arquitetura e em 2016 iniciou a sua colaboração no núcleo de estudos urbanos e territoriais no departamento de edifícios do LNSC onde desenvolve a sua atividade de investigação até o dia de hoje atualmente encontra-se também a desenvolver sua investigação de doutorado intitulado cultura de reabilitação de edifícios antigos 1980-2020 o caso do eixo caso da Sodré Cato bem-vinda Marta Olá posso então começar? Sim Ok Bom então boa tarde a todos aqui já é boa noite mas para vós ainda é boa tarde o meu nome é Marta Vicente venho então apresentar aqui uma versão muito sintetizada daquilo que foi o ensaio preparado para esta edição do Laboratório Colaborativo intitulado O Alojamento Local e a Reabilitação de Edifícios Habitacionais em Lisboa uma exploração a partir de casos da Sétima Colina como já referido este ensaio enquadra-se na investigação de doutoramento intitulada Culturas de Reabilitação de Edifícios Antigos entre 1980 e 2020 e esta investigação foca sobretudo edifícios habitacionais do século XVIII ao início do século XX em Lisboa neste grande eixo urbano também intitulado por José Augusto de França como a Sétima Colina e procura aqui que tem como objetivo contribuir para o conhecimento sobre a forma como tem vindo a evoluir as maneiras de intervir e de reabilitar estes edifícios antigos o foco da investigação é nas grandes mas também nas pequenas intervenções ou seja intervenções conduzidas pelos proprietários pelos inquilinos desses edifícios portanto não estaremos a olhar só para intervenções conduzidas por arquitetos ou por atelias de arquitetura portanto daqui a noção de com ou sem apoio técnico especializado e ela esta investigação entende as alterações no interior dos edifícios portanto além da sua fachada como um reflexo das transformações urbanas da própria cidade ao longo do tempo para a cidade de Lisboa e para tantas outras hoje é quase impossível falar sobre a reabilitação de edifícios antigos e sobre intervenção em centros históricos sem se falar no turismo e mais concretamente no alojamento local e é esse o foco deste ensaio ele surge aqui toma como objeto de estudo como eu já referi os edifícios antigos da sétima colina portanto é este grande eixo que vai desde o Cais de Sudareia em Lisboa até ao Largo do Rato a presença do alojamento local neste eixo é particularmente intensa e o ensaio tem aqui como alguns objetivos por um lado contribuir para a compreensão e para uma tentativa de sistematização das transformações que estes edifícios têm em alojamentos locais têm vindo a sofrer e também contribuir para aquela que pode ser a discussão sobre a forma como através destas intervenções com ou sem apoio técnico especializado estes edifícios têm conseguido manter alterar adaptar a sua autenticidade e a própria integridade como é que nós fizemos esta análise então a partir de uma análise qualitativa muito exploratória ainda de 85 habitações registadas em alojamento local nos edifícios deste eixo urbano que estamos a estudar e esta análise vai incidir sobretudo sobre as imagens que são disponibilizadas nas plataformas de arrendamento de curta duração seja AirBnB Booking aquelas que são mais comuns e sempre que foi possível também num confronto ainda que aqui muito preliminar com a documentação que existe disponível para os mesmos edifícios no Arquivo Municipal de Lisboa e a partir desta análise nós conseguimos de facto organizar aqui dois tipos de intervenção e algumas práticas predominantes portanto tivemos a oportunidade de ver um vasto conjunto de imagens entrar dentro de muitas casas conseguimos perceber aqui um pouco a linguagem que existia nas várias intervenções e revoltaram dois grandes tipos de intervenções desta nossa análise por um lado as intervenções totais ou seja intervenções onde todo o edifício é intervencionado todas as frações habitacionais são intervencionadas em simultâneo e isto resulta naturalmente numa linguagem muito semelhante entre as frações ainda que tendencialmente com um nível de alteração à pré-existência profunda e as intervenções parciais e é nessas que eu me vou focar aqui muito brevemente hoje onde os edifícios vão sendo intervencionados fração a fração habitação a habitação portanto onde os proprietários vão reabilitando vão intervindo nas suas casas nestas intervenções parciais em concreto nós conseguimos organizar aqui só a partir desta análise exploratória das imagens um conjunto de dimensões de reabilitação e estas dimensões prendem-se com alterações à organização em planta em relação à estrutura destes edifícios que é uma estrutura sobretudo em madeira estrutura interior em madeira com paredes exteriores em alvenaria de pedra revestimentos em paredes tetos e pavimentos portanto estas foram as grandes dimensões que nós vimos aqui a serem intervencionadas e agora passava a mostrar muito brevemente algumas imagens que permitem concretizar um pouco estas práticas de intervenção o que é que nós assistimos? redistribuição das funções dos compartimentos em muitos casos a compartimentação original destas casas mantém-se mas a função dos compartimentos vai mudando um pouco a remoção de revestimentos e de alvenarias de enchimento destas estruturas em madeira que é a estrutura típica destes edifícios antigos e que aparece consistentemente exposta ela tradicionalmente está coberta tem enchimentos tem alvenarias de enchimentos e está coberta por argamassas e ela aparece exposta vezes e vezes sem conta as cozinhas integradas em espaços de sala introdução de novos pavimentos aqui novamente as questões da estrutura aqui não completamente esvaziada como vimos na imagem anterior mas na mesma exposta quase como se fosse digna de exibição àquele que é o visitante desta casa introdução de alguns tetos falsos manutenção de painéis de azulejos também muito típicos de um determinado período destes edifícios antigos estes aqui que vemos na imagem do período Pombalino a preservação de alguns restimentos de tetos ainda em madeira que tendem a aparecer relativamente recuperados e o encerramento de alguns vãos estas casas tinham tipicamente uma lógica de comunicação que se fazia de divisão para divisão portanto não existiam muitos corredores ou quando existiam eram passagens secundárias mas aqui para dar esta nova função a estas casas e para conseguir ter mais quartos devidamente isolados eles aparecem aqui muitas vezes conseguimos ver pela marca dos painéis aparecem muitas vezes alguns vãos encerrados para então proceder à tal redistribuição e reorganização da planta e aqui mais um caso com uma outra parede esta não é uma parede estrutural principal mas é uma parede tabique também ela exposta e apresentada quase que emoldurada para ser observada e a manutenção dos pavimentos dos restimentos de pavimento também bastante frequente o que é que esta análise nos vem trazer aqui apresentada de uma forma muito sintética de facto ela permite evidenciar que existe uma ampla variedade de soluções e de formas de reabilitação e de intervenção nestes edifícios e em concreto nestas frações destinadas ao alojamento local conseguimos perceber e aqui muito em confronto com a informação que existe no arquivo municipal que documenta todas as operações licenciadas portanto que foram alvo de um processo de licenciamento urbanístico conseguimos perceber que parte muito significativa destas intervenções está a ocorrer sem acompanhamento técnico especializado e algumas delas sem recorrer ao licenciamento que de facto devia acontecer e declaro que o grau de autenticidade e até de integridade dos próprios elementos construtivos e de organização espacial interior vai variando muito significativamente não só entre intervenções totais e parciais mas também dentro deste leque das intervenções parciais ela varia muito o que é que isto nos suscitou para além de ser uma análise muito interessante e pertinente para compreender e para contribuir para a tese de doutoramento que procura aqui no fundo caracterizar a evolução das formas de reabilitar das culturas de reabilitação ela levanta uma nova questão levantou algumas mas esta é aquela que nos tem conduzido agora a dar continuidade que se prende com as motivações e os valores que têm vindo a orientar de facto a reabilitação que é realizada nestas frações onde existe alojamento local portanto este é um bocado o nosso próximo passo entrar efetivamente dentro das casas e começar a compreender chegando à fala com os proprietários com os vários intervenientes com os vários atores deste processo quais é que são as motivações e os valores para aquelas práticas que nós vimos aqui nas imagens para remover revestimentos de estruturas para exibir aquela estrutura com balina portanto tentar perceber que motivações e que valores é que têm e que orientam esta reabilitação no fundo e é isso obrigada muito relevante seu trabalho e com certeza ele será debatido e agora nós vamos para a próxima apresentação o Gustavo Borges por vir Gustavo Borges é da Universidade Nova de Lisboa e desembolsa o projeto de doutorado de investigação titulado Cinemas com Poesas para Iones um caso ardeiro financiado pela bolsa da FCT Mestre em Artes que é um programa de pós-graduação em Arte da Universidade do Estado de Rio de Janeiro em 2009 e seus interesses de investigação são dos estilos efetuantes dos séculos de 19 e 20 com ênfase no estilo artículo história do cinema e da moda cultura popular no processo de urbanização de Lisboa e do Rio de Janeiro na primeira metade do século XX muito obrigado gente tentarei aqui ficar dentro dos sete minutos tá boa tarde a todos e a todas só vou esperar que o meu powerpoint aparecer eu gostaria de mostrar é esse e agora você colocar aqui não 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 aqui se você quiser tirar isso aqui vou clicar aqui nos dois partinhos um obrigado então eu trouxe um texto para ler para que eu ensai para ficar dentro de sete minutos tá então boa tarde a todos e a todas estou aqui hoje para apresentar a comunicação intitulada da Ardeco nada voltou deixa eu mostrar se vai aqui obrigado tá é comunicação intitulada da Ardeco Evangelização a conversão dos cinemas Império e Carioca eu sou aluno do curso de doutoramento em História da Arte da Universidade Nova de Lisboa e sou orientado pela professora doutora Paula Ribeiro Lobo com quem eu divido a autoria do artigo que gerou esta comunicação é o meu projeto de doutoramento financiado pela FCT é intitulado os cinemas de Lisboa os cinemas lisboetas e cariocas um caso obrigado os cinemas lisboetas e cariocas um caso Ardeco que é sobre as salas de cinema construídas ao estilo Ardeco em Lisboa e no Rio de Janeiro durante a primeira metade do século XX hoje porém eu centro as minhas atenções em apenas duas das doze salas elencadas pela minha pesquisa sendo elas os antigos cinema Império em Lisboa que teve sua vigência como cinema entre 1952 e 1983 com o projeto inicial do célebre e arquiteto português Cassiano Branco e o Carioca no Rio de Janeiro que funcionou como cinema entre 1941 e 1999 de autoria ainda não identificada ambos os cinemas decô são de ambos foram cinemas decô de imensa importância está todo mundo ouvindo? sim tornando-se no decorrer das décadas referências para a arquitetura das cidades que os abrigaram o Império e o Carioca tiveram inclusive o mesmo destino tornaram-se filiais da Igreja Universal do Reino de Deus empresa neopentecostal brasileira com centenas de templos espalhados por diversos países e continentes aqui do lado aqui do lado esquerdo uma foto do cinema Império no seu auge e ali do lado uma foto da inauguração do cinema carioca em 1941 o estilo arquitetônico art decô foi largamente popularizado a partir da exposição internacional de artes decorativas e industriais modernas realizadas na capital francesa no ano de 1925 ele se refletiu nos cinemas da capital portuguesa e da antiga capital brasileira construídos na primeira metade do século XX dentro do universo art decô os cinemas permitiram encontrar alguns dos exemplos mais extravagantes e duradouros desse estilo apesar da sua incontestável importância vários dos antigos cinemas de cor foram demolidos tanto no Brasil quanto em outros países também enquanto grande parte deles foi adaptada a outras atividades comerciais destes alguns tiveram sua arquitetura preservada com mais ou menos sucesso sendo que em alguns casos apenas as fachadas das construções foram mantidas fenômeno chamado de fachadismo muito mais impactante entretanto foi ver a conversão de uma enorme parte dos antigos palácios e catedrais da sétima arte em templos religiosos as antigas sessões de filmes deram lugar aos cultos que hoje costumam receber o nome bem mais empresarial de reuniões aqui são fotos desenhos do Cassiano Branco o projeto inicialmente é dele do império mas ele abandonou o projeto teve muito problema então até o Raul Choron Ramalho foi um dos últimos arquitetos que trabalharam com o projeto do império ele começa a ser construído em 1948 e é inaugurado em 1952 a configuração estrutural dos cinemas deco é bastante adequada às necessidades estéticas e espaciais das igrejas neopentecostais as salas são repletas de confortáveis assentos para abrigar os fiéis que concentram toda a sua atenção na área onde no passado ficava o ecrã barra tela que se transforma em um palco perfeitamente adequado para a criação de um púlpito essas características faziam com que não fossem necessárias obras muito tonerosas ou demoradas bastava basicamente bastava basicamente que a igreja alugasse ou comprasse o prédio e alterasse o letreiro da fachada o que por si só já é um grande problema porque alterar o letreiro é alterar o que é de principal tudo isso contribuiu para que a escala interna das construções fosse mantida o reuso destes prédios históricos também contribuiu para prolongar a sua vida útil embora infelizmente com funções totalmente diversas das originais e com alterações estéticas muitas vezes mal sucedidas neste ponto aí o RD conseguiu manter o seu protagonismo aqui é uma foto do império dos anos 50 e aqui é uma foto que eu fiz dois meses atrás assim como parte de dentro mas depois a gente fala mais sobre isso daqui a pouco o uso dos espaços cinematográficos está na história da URD desde seu início ainda em 1977 ano da fundação de sua igreja e empresa Edir Macedo pregava em praças públicas do subúrbio carioca ele então passa a alugar por algumas horas salas de cinema decadentes para realizar as chamadas campanhas da fé várias dessas salas de projeção na tentativa de não fecharem as portas exibiam sessões de filme pornô em determinados horários e em outros recebiam os cultos neopentecostais como foi o caso do cine Bruni no Meyer isso também aconteceu com algumas salas de teatro que se dividiam entre espetáculos de sexo explícito à noite e cultos evangélicos durante o dia como o famoso Teatro Alasca na extinta Galeria Alasca em Copacabana famoso Ponte Gay dos anos 70 e 80 vários cinemas assim foram transformados em filiais da Universal uma tentativa de erradicar o pecado realmente está ali de dentro aqui é um império está aqui por dentro trabalhar com estes cinemas trabalhar com estes cinemas que foram transformados em templos evangélicos é lidar com interdições a URD não permite que sejam feitas visitas às suas filiais que não estritamente para participação em reuniões tentamos contatos várias vezes por e-mail Facebook Instagram e também indo pessoalmente aos antigos cinemas no intuito de pedir autorização para que os espaços internos fossem fotografados fora dos horários dos encontros religiosos as respostas são sempre negativas presencialmente por e-mail por Facebook então a minha técnica é a seguinte vou num culto quarta-feira três horas da tarde que é o mais vazio chego 15 minutos antes e fotografo o que é possível tanto no Rio quanto em Lisboa em algum momento eu sou interpelado nem o pastor vem os próprios fiéis e dizem que eu não posso e tal peço desculpas tento falar com o pastor depois nunca recebo sim mas estou insistindo ainda então para final aí eu queria mostrar aqui dentro só para vocês verem o que acontece isso daqui é uma planta do Carioca aqui dentro uma foto do Carioca que é na Tijuca um barco da zona norte do Rio e aqui uma foto recente que está no Facebook deles aqui a entrada agora tudo seja bem-vindo e aqui como era essa região tinha dois cinemas Art Deco o Carioca e o Cinema América do lado que no América foi feito um crime ainda maior que se tornou uma farmácia venância dessas que tem tudo que é esquina e destruíram mesmo a América pelo menos o Carioca foi mantido e aqui uma foto do ano passado do Carioca já se chama Cine Carioca Universal sem o letreiro que enfim é uma das partes mais importantes do prédio então para finalizar tanto Carioca quanto Império se constituíram como marcos arquitetônicos que não só se afirmavam urbanisticamente como correspondiam ao desejo de projeção dos seus públicos espaço de admiração e comunhão os cinemas Deco estavam imbuídos de uma carga social simultaneamente estética e simbólica o que pode explicar em parte o seu apelo junto de congregações neopentecostais que advogam uma teologia da prosperidade terrena pretendemos com este artigo contribuir para essa reflexão muito obrigado eu queria te perguntar uma coisa algum desses que você pensou ainda fechar ou se menos ou todos se transformaram não alguns são são 12 algumas salas ainda são o Odeon no Rio por exemplo o Roxy que agora foi fechado em Copacabana e tal em Bróglio porque um grande acionista empresário empreendedor brasileiro Alexandre Assioli o comprou e não quer mais que seja cinema quer que vire uma espécie de Mulan Rouge de Carioca e aí as associações de moradores estão contra não querem que isso se torne enfim e o São Jorge em Lisboa que funciona muito para festival e é um cinema deslumbrante até hoje um cinema fenomenal até hoje mas a maioria não a maioria o Monumental em Lisboa já não é o Éden virou uma parte hotel e alguns Universal você conhece o Chato Goiânia? não nunca foi a Goiânia é Goiânia é uma cidade muito art deco não é? é construção do Chato então assim era assim o Chato Goiânia realmente é o Chato mas recebe muito o festival cinema então fico com o bicho e ele aí? então vou abrir agora o debate já tem alguns ah tá é como eu colo o que eu estou na verdade é para ele era mais um um complemento que você falou dessa questão do cinema que eu achei muito interessante saiu agora um documentário um filme do Cleber Mendonça o Retrato de Fantasmas que ele trata justamente dos cinemas que fecharam não é no Rio de Janeiro mas é no Censo do Recife e a maioria deles era o Arte de Corpo tá entendendo? e ele fala do processo do cinema como o templo porque em Recife também viraram universais então é uma coisa que aconteceu eu acho que todos os grandes núcleos como é o nome? é o nome e é muito interessante que vale muito a pena porque passa tudo isso que você falou dessa mudança e do cinema exibir filmes adultos à noite vida e dia toda essa questão do não é mista né? hoje é reunião é o seu época do culto hoje é reunião é eu acho que vale muito a pena inclusive no Recife tem uma tá tendo agora depois do filme um movimento pra tentar reabrir algumas dessas salas uma delas Arte de Corpo então eu acho que é muito interessante e é um filme ótimo Maria qual o seu nome? Tiago obrigado Tiago você também Nádia? não também queria fazer uma pergunta é muito bom que o Tiago falou de filme que eu já tava aqui pulando tá no cinema deixa você colocar aqui com o final talvez seja o nosso representante com Oscar a gente sempre acha que a gente vai estar no cinema de Brasília está no cinema de bons mas o que eu ia falar é que o seu trabalho ele apresenta ele é representativo de um sintoma da transformação dos seios urbanos a história que você conta com Lisboa e Rio é a história de Goiânia eu tive um aluno que fez esse trabalho observando também como que essa narrativa da decadência do centro ela é extremamente violenta com as populações que acabam ocupando esses espaços você citou por exemplo os espaços gays no Rio em Goiânia é a mesma situação alguns cinemas que decaíam alguns espaços e bares que decaíram nos centros acabaram depois sendo espaços apropriados para uma população que não tem outros e aí atrelado a isso a gente tem as narrativas de decadência da necessidade do Estado intervir do potencial dessas áreas serem revitalizadas porque no final das contas a vida que está lá não nos interessa é outra vida que a gente queria que tivesse por lá então eu acho que é um trabalho extremamente oportuno me lembrei também de um tem um coletivo que se eu não me engano chama Cinema Fantasma que fez a isso é um Facebook Instagram e eles faziam fotografias levantamento dos cinemas transformados em centros urbanos e eles faziam intervenções projetando fotos antigas nas fachadas atuais que viraram farmácias que viraram membros secretos chamados eu achei interessante você abre o seu trabalho falando uma empresa é pensado como empresa levantado seu trabalho é interessante eu escolhi eu escolhi a palavra eu escolhi a palavra empresa embora às vezes possa parecer até um pouco ofensiva quando a gente fala de religião é porque é uma lógica empresarial realmente porque por exemplo você é uma é é um senhor que é um pastor evangélico ele precisa fazer uma obra na casa dele ele só contrata o pedreiro se ele também for da igreja ele tem uma loja né e ele é da Universal ele só contrata funcionários para aquela loja se eles forem da Universal forem também da Universal então é uma lógica empresarial no Brasil no Brasil eu eu queria fazer uma achar posso pode aqui a gente antes da você eu estou perdida várias pessoas querem participar eu não sei a aula eu eu em Porto Alegre também está cheio de cinemas que tiraram a região de tudo eu me lembrei eu trabalho com pessoas de mapas e tenho um atlas da Rebeca Sônet ela fez três o primeiro é de São Francisco e o que eu achei legal do trabalho dela é que ela levanta os cinemas da cidade os que foram embora que eram os de rua e ela relaciona a análise de São Francisco com os filmes que foram filmados em São Francisco tipo o Vertigo do Hitchcock e também o Eduardo Muybridge que é o precedente do cinema naquelas fotos que mantavam o movimento e aí é legal a fala dela sobre a questão do cinema nesse artigo do Atlas São Francisco que ficam bem interessantes também uma certa crítica lá nos Estados Unidos a esse sumiço dos cinemas ou a sua transformação em outras coisas e se a gente for pensar até Londres lembra daquela polêmica de Londres que acabou se transformando realmente era um cinema antiquíssimo art deco também que hoje é universal então então só uma coisa o o o o sobrenome dela é S-O-N-I-T 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 ela tá sou muito obrigado ah isso eu imaginei isso eu coloquei obrigado eu acho que esse tema do cinema mexe muito com a gente frequentava e eu vou falar rapidamente também se isso em termos não só da dinâmica do edifício mas dos espaços urbanos no entorno e da vida que tá ali do modo como se constituem esses centros culturais com foco no cinema e pensar se eles também não são esse fenômeno das igrejas que tomam cinemas se ele imagino que é parte de uma dinâmica mais ampla de cinemas que migram pra shoppings com outras tecnologias e da emergência desse fenômeno das igrejas e queria lembrar pra quem tá aqui em Brasília que nós temos o Cine Brasília que é um ativo cinema patrimônio que se mantém ainda que a duras penas e temos também um Cine Drive-in que é um dos poucos exemplares talvez que sobrevive aqui apenas isso é engraçado é engraçado que no Rio o último drive-in que sobrou já desde os anos 90 ele é um lugar que não passa filme que as pessoas vão de carro pra namorar não tem filme é um lugar e não passa mais filme mas em relação eu acho que o Império e o Carioca eles estão em regiões muito diferentes também em Lisboa o Império ele se encontra numa região nobre que é a região ali da Alameda uma região que aqui no Brasil a gente chamaria de classe média alta já o Carioca ele fica na Tijuca que é um bairro que já foi de classe média alta e que empobreceu muito e um bairro que ficou muito conhecido pela violência embora eu não ache de forma nenhuma que esteja entre os mais violentos do Rio mas criou-se isso então toda essa cultura assim ah não sair do cinema às 10 horas da noite vai ser assaltado não sei o que então isso foi contribuindo pra que os cinemas desde o final dos anos 80 começassem a ter um público muito menor e além disso se a gente for ver pela história é a partir dos anos 90 que a Universal começa a comprar os cinemas por quê? 1998 eu lembro de ver isso na televisão eu tinha 19, 20 anos e lembro que via em Osasco, São Paulo a Universal alugava um galpão que teve um acidente horroroso caiu do teto mas assim matou umas 40 pessoas outras 500 foram feridas e a partir daquele momento a Universal ela diz que ela não vai mais alugar espaço que ela vai comprá-los todos né seis meses depois ela compra o Carioca né e vai comprando vários outros é uma coisa assim uma ruptura esse acidente e pega em partes da cidade que ou estão muito decadentes ou então que tem um transporte muito público muito facilitado em Lisboa ali o Imperial o Império tem estação de metrô em frente né é facílimo chegar ali tem autocarro né dá pra ir até a pé do ali do Chiado se a pessoa quiser fazer uma caminhada longa vai ser é longa mas faz né e na Tijuca tem o metrô ali em frente também né então é muito fácil né tanto quando a gente vai vendo os depoimentos das pessoas o pessoal da Tijuca diz ah o que acabou com a Tijuca foi o metrô porque a gente era um bairro muito mais elegante com o metrô passou a vir todo mundo vem gente de não sei aonde pra cá então é eles são muito inteligentes né é uma empresa eles sabem exatamente onde eles vão colocar os cinemas né não dá prejuízo pode começar fazendo uma compreensão sobre o trabalho da Marta eu voltei muito de ver Marta eu fiquei pensando assim o que é trabalhar em temas contemporâneos e e a questão das fontes né que é uma questão de qualquer pesquisa acadêmica uma questão metodológica das fontes eu fiquei anulei que a sua ponte é a foto do Airbnb do Booking Con etc de todos nós aos anos do Mão de Vez o que valida a ideia de que não tem ponte boa não tem ponte ruim depende do que você está perguntando né eu ainda sou nas minhas primeiras pesquisas ainda tinha professor que dizia que pesquisar em revista não era a ponte primária e as coisas já foram superadas mas eu acho que eu achei muito interessante você ir atrás dessas informações e depois confrontar elas com artigos municipais outras fontes etc etc mas era só comentário e assim aliás eu acho que a sua pesquisa não é possível porque essa ponte existe como é que você entrar nisso daí né pois queria que você comentasse no assunto do cinema eu vou fazer um papel de agente provocador aqui então se tem aqui um cinema desse que eu acho que é melhor do que ele tem que é universal porque foi basicamente o que você falou eu acho que a gente tem que considerar a parte da minha opinião pessoal a minha posição pessoal ou a você e assim a farmácia detonou acabou e a outra também eu fui mal em uma dele e a questão da empresa vamos combinar que a empresa uma das empresas mais bem sucedidas já tem dois mil anos da igreja católica e outras mais tudo isso são empresas também também tem dinheiro eu queria falar isso porque eu acho assim normalmente a academia a gente tem que pensar o que a gente está dizendo se a gente não está em que lugar que a gente está né porque quando a gente diz que aquilo é uma empresa parece que as duas vezes não são só as duas também por que eu digo que essa é e as outras eu não digo isso quando eu vou falar das coisas eu fico me questionando sobre isso né porque eu acho que eu tenho que separar o que eu penso como ser humano e de vida pessoal se eu gosto ou não gosto do que a gente quis eu fico pensando então é uma provocação que eu acho que assim eu entendi tua proposta né mas até a provocação está no título não é do arde decor não sei se é evangelização porque o que você está discutindo é como é que preserva esses fatos como é isso com o patrimônio nesse sentido a evangelização é um favor que vai ter esses edifícios ou não é isso é a gente provocador ele vai encher a paciência então então eu se pudesse primeiro a Marta responder na hora que eu perguntei eu agradeço mas acorde a primeira hora que eu quiser obrigada eu posso dar uma chega já estamos a provocar estamos a provocar vamos provocar por que que o turismo não é uma empresa não é ou melhor o que é que eu quero dizer com isto um sentimento da dimensão de prima estamos aqui a falar de que preservar um património dos edifícios do século 18-19 com a estrutura com balina que deixa agora a estrutura é madeira à vista para ficar mais apelativo e para o turista achar que está num elemento histórico e tradicional tem uma estrutura construtiva à vista mas está a alterar a tipologia está a alterar a essência está a alterar a identidade não está lá escrito a habitação como está no cinema está escrito o cinema e o lettering é um elemento identitário por excelência dos edifícios e dos equipamentos públicos na cidade e como disse várias vezes já alteraram o lettering dos cinemas mas no fundo aquilo que eu estou a dizer é que estamos a falar de duas indústrias se quisermos que estão a intervir no património agora a questão é o pesquisador está adequado ou melhor qual é o objetivo da investigação é essa estamos aqui porque queremos preservar o património e está a ser bem preservado ou não nesse sentido então sim vai a evangelização vai a agilização o turismo está a preservar ou está a alterar e adulterar as tipologias vão ser alteradas as portas vão ser fechadas as cozinhas estão a ser alteradas eu espero que eles não tenham sabido não estão 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 aqui estamos um bocadinho sem mágo por isso é um bocadinho quer uma investigação quer uma outra eu encontro aqui um bom de lideração porque são dois indústrias diferentes que estão a ser que estão a ser que estão a obrigar adaptações nos espaços que têm um mundo diferente há a adaptação coletiva que passa ou a B&B há aquela ocupação temporária e o cinema que passa a ter uma ocupação com outros tipos mas no fundo as duas ligam-se seguirmos bem as duas ligam-se por isso em relação à provocação se calhar depende um bocadinho da vossa posição enquanto investigadores do que é que vocês querem dizer se é a perspectiva da preservação do património e nesse sentido o que é que há para preservar nos exercícios do século XVIII e XIX se é a perspectiva 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 se é a materialidade que está a ser alterada por um novo uso e no cinema e no cinema se é efetivamente preferível estragar tudo entre aspas como farmácia ou se é preferível ouvir um uso que não tem nada a ver que é um uso que nós temos viajantes de todos os lados não sei então vamos falar de tarde quer dizer o ar vinha de viva nós esperávamos um quarto de pizza que era fantasma tinha dez compartimentos agora ocupamos um e os nossos amigos vão connosco ocupam o outro e estamos ali compartimentados mas só para dar aquilo que acontece não é nada eu quero desculpa porque a minha presidência é a minha é a minha eu não sei é pega o velho que era a mesma da Ruth é um gancho 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 exatamente a mesma discussão que era essa e também para a Marta exatamente essa era pensarmos o que é que seria destes edifícios se isto não pudesse suceder não é nós temos alguns foram morridos a partir completamente mas alguma coisa salvou obviamente do ponto de vista da refuncionalização era preferível uma refuncionalização que mantivesse a incêndia a identidade do benefício de alguma forma não é quer seja em termos habitacionais quer seja em termos de uma função de um espaço público mas efetivamente o dilaporte possivelmente um de estas coisas não desaparecer completamente se não se não tiver estas outras formas de alteração claro que aumenta o tema do conselho da nossa parte vale atenção mas obviamente também não deve nessa perspectiva mas então faz a ligação até que a proposta também da da que é pensar isto no ponto isto da negociação ou seja até que ponto é que isto também pode ser uma negociação porque isto acontece no século XIX o governo federal que existam das ordens preciosas tem muitos exigios que foram adaptados a novas posições hospitais que não se parlamentaram com o vento com a instituição de precios mas a verdade é que um daqueles exigios tudo que não deram porque foram menos a estrutura sobreviveu porque eles foram adaptados a novas posições um nível de fundamentos maltrato mas possivelmente o mundo tivesse desaparecido completamente com erras alterações também é vida é dinâmica e não não eu tenho que ver essa pode mesmo ao fundo de património parece um bocadinho disruptivo mas é verdade nós não vamos poder conservar tudo nem preservar tudo e vai muita coisa vai acabar por se perder obviamente e portanto tal como de alguma forma quase eu penso que deverá ser essa perspectiva da negociação claro obviamente há uma questão também de valor no sentido da qualidade arquitetónica e de raridade acontece por exemplo na baixa comunidade muitas coisas já o resto é uma arquitetura com uma estrutura bombolina e da qualidade de arquitetura era a mesma conjugação mas era pensar nesse sentido eu não posso ligar vou até a somia da negociação do negociário uma das mais pedagógicas e talvez o outro lado entenda nesse sentido ele está esperando as cinco perguntas questão de hora eu queria parabenizar as contribuições eles já foram bem mais radicais do que eu então acho que a minha provocação ia ficar um pouco acanhada mas eu vou contemplar mas acho que a ética protestante a lógica do capitalismo já foi investigada no sentido apologético há algum tempo e já dá um pouco desse viés o que eu queria antes de fazer uma outra observação que associa as duas contribuições eu queria agradecer a você por um pesquisador brasileiro não usar o termo funesto que surgiu na década de 90 que eu não sei de onde veio é chamar arquitetura nesse estilo moderno que se convenceu a chamar de depois de proto-moderno isso tem acontecido em textos acadêmicos é inadmissível que pesquisadores da história da arquitetura tratem uma vertente da arquitetura moderna com o proto-moderno eu queria parabenizar por não cair nerto porque eu acho isso lamentável eu tenho visto voltou a falar recentemente eu acho que veio um texto que publicaram na U98 um pesquisador de Pernambuco raposo Paulo raposo bom a palavra que me veio à mente eu lembro do jeito que eu não sou religioso mas eu tenho sentido sagrado é a questão de sacralidade o que está em jogo aqui são sacralidades diferentes normalmente a gente na na cultura do patrimônio cultural nós tendemos a previsibilizar a luz e a forma original e esquecer do luz e a forma ou seja está relatando aqueles fatos que a gente tem hoje é engraçado que normalmente se lamenta a perda do sentido sagrado mas aqui a gente está lamentando a sacralização do espaço e ao mesmo tempo que é o sentido contrário da marca como é o livro de certa maneira eu na verdade não vi que ela tivesse celebrado ela estava lamentando mas o que é a perda do sentido original da característica original quando na realidade muito mais gente já passou pelo planeta do que pelos nós próprios mortais que estamos por aqui então acho que a gente também tem que aprender a lidar com o mundo um pouquinho como ele é para poder dialogar com ele de verdade não não para estar lendo o passado pode vir eu acho que depois dela abre para a escola é que é um pouco que nos andeu é isso é é é provocação da filipação com um exemplo muito concreto que eu vivi que foi o polícia do ponto polícia do ponto polícia porque a minha intenção de facto também da igreja universal que tem deus comprar um museu um museu da nova era um museu a cinema e de facto houve um movimento coletivo dos amigos do museu que se deu uma ação uma petição até e o museu acabou por ser depois comprado e não pela igreja universal o que é que estava ali em causa é claro que todos nós sabemos e foi dito aqui que é uma questão de preconceito mas para aquela geração que lutou pelo polícia o que estava em causa era a memória era uma experiência para aquela geração que participou aquele era o nosso cinema todos nós tivemos memórias como se pudermos imaginar um filme uma experiência e por isso o que se perdia foi o que eu gostava disso o que se perdia era o acesso aquele espaço porque o que o Gustavo referiu quando quer visitar os senhores e é sempre respeitado é sempre verdade e que ele não faz parte integrante desse grupo portanto havia consciência parte daquela geração que muitos jovem até com o todo o museu é que passar para as mãos da igreja universal era perdermos um espaço fundamental para a geração do outro portanto aqui uma ou outra acho nada é linear é tudo extremamente complexo e nós estamos a discutir exatamente isso esta complexidade dos fenómenos e há sempre muitas perspetivas e muitas formas de olhar de comunidade que estudamos portanto o Gustavo estudo fenómeno na próxima coisa que é ano branco também estudo esse fenómeno do país do Porto acho que também traz uma outra discussão a este muito obrigado Obrigada Eu vou passar a palavra para a Marta porque aí depois eu passo para o Luísaro Está ótimo Obrigada Obrigada a todos pelas questões e provocações eu em primeiro lugar se calhar fazia só uma breve nota sobre o primeiro comentário de todos sobre as fontes o que é que é uma fonte boa o que é que é uma uma fonte má nós deparávamos-nos com esta questão também ao longo da investigação e esta na realidade há uma história associada a esta fonte Airbnb ou fonte imagens do Airbnb que foi quando nós portanto esta investigação doutoramento é orientada pela professora Paula André e pelo arquiteto João Branco Pedro quando nós em plena pandemia nos vimos privados de tentar sequer ousar entrar em casa de alguém ou em algum edifício mas a investigação tinha que avançar nós sentíamos muita necessidade de conseguir olhar além destas fachadas portanto perceber um bocado o que é que estava a acontecer no interior destes edifícios sobretudo além daquelas intervenções que nós vemos nas revistas de arquitetura publicitadas em ateliês e tudo mais portanto de repente esta ideia do Airbnb surgiu como uma janela para nós começarmos a espreitar um bocadinho para dentro destes edifícios e acabou de facto transformando-se numa fonte muito importante para esta investigação ela é sempre confrontada com informação depois de arquivo e com outras fontes mas de facto ela permite-nos olhar para um lado se quisermos mais informal daquilo que está a acontecer no interior destes edifícios e com isso pego na segunda corrente de provocação sobre a preservação ou não do património sobre o que é que são estes edifícios o que é que lhe está a acontecer e eu acho que aqui o grande contributo desta há uma noção fundamental que é estes edifícios não são não são museus que são utilizados há muito muito tempo por muitas pessoas e que de facto têm uma capacidade única de dar resposta de continuar a dar resposta com maior ou menor prejuízo e sacrifício daquilo que é a sua identidade a sua matriz pombalina ou gaioleira dependendo da época mas de facto o grande contributo desta investigação também passa por olhar e por fazer uma análise em tempo bastante longo e sobretudo não nos centrarmos só naquilo que nós vemos hoje que é o turismo e o Airbnb e a forma como o turismo afeta a habitação em particular na cidade de Lisboa que é onde se centra esta investigação mas perceber de onde é que vieram estes edifícios quando na década de 80 e 90 do século passado estavam quase todos devolutos com uma cidade muito degradada completamente desvaziada de pessoas onde não morava quase ninguém portanto o contributo desta análise também é perceber de onde é que estes edifícios vieram não só olhar para o ponto de chegada mas compreender de onde é que eles vêm e perceber onde é que pode ser tomando estas transformações como algo inevitável para que o património continue a servir a algum propósito continue a ser ativo mas também perceber a partir daí onde é que nós podemos dar então o nosso contributo para da melhor maneira possível guiar ou acompanhar aquilo que se está a passar neste património e daí a nossa última questão deste ensaio um pouco mais relacionada com aqui sim ultrapassar esta fonte Airbnb ou fonte arquivo e chegar à fonte pessoa ator que de facto intervém neste património e que não tem que ser um arquiteto pode ser só uma pessoa cidadão comum que tem uma casa e que decide contratar alguém para lhe demolir uma parede ou pôr à vista uma estrutura pombalina mas o que é que motiva essa intervenção em detenimento de outra portanto é muito aí também que se que se centra mas eu gosto muito desta discussão já vi que aí também é animada e fico satisfeita fico satisfeita fico satisfeita por isso porque acho que de facto é um tema nós temos sentido sempre que falamos sobre isto que toca muito nestas questões de o que é que é preservar está preservado não está mas é para preservar não é para preservar é para continuar a adaptar portanto acho que há muito esta e acho que a investigação ainda está um pouco no arranque da bolsa da FCT também mas eu acho que vai permitir mais debates acesos sobre estes sobre estes assuntos mas obrigado a todos pelos contributos Obrigada mais para passar a palavra que você sabe e já dando uma licença não está dando um bom horário mas eu vou tentar ser breve é sobre a questão desse nome empresa realmente na empresa mais antiga tem uma muito mais antiga a questão é que assim com o objeto que eu trabalho foi essa empresa que se apoderou e por causa do sucesso financeiro deles também se a gente for pensar que em 77 47 anos atrás pregava-se em praça de subúrbio do Rio e alugava e se a gente for pensar que 10 anos depois já era outra coisa essa questão empresarial fica mais evidente mas eu concordo plenamente empresa não é só ela foi melhor que tenham se tornado igrejas de certo modo sim foi porque por exemplo o América foi acabado o Metro Tijuca que era um dos maiores cinemas do Rio de Janeiro virou C&A em 77 e a C&A acabou completamente com o cinema se a gente for ver em Lisboa o Monumental que não tem mais resquício do que era o cinema o Éden embora continue com uma fachada deslumbrante mas não é não é mais nem não é nem mais perto do que era então então é bom realmente quando a gente entra no Império no Carioca ver que ainda há um respeito por aquela arquitetura porém é assim eu ainda advogo por outras soluções se a gente for pensar no Rio né o Cinema Palácio que é também numa região complicada no centro mal falado embora eu ache a região mais interessante da cidade foi comprado por uma empresa que eu sei que é uma empresa complicada de Recife né que é o a Riachuelo né que a gente sabe da questão mas assim foi preservado como espaço cultural foi todo reformado tem sala de espetáculo tem cinema tem sala de reunião então assim a gente tem que pensar também que há outras soluções né pra esse prédio não pode ser só a farmácia farmácia nem porque a farmácia destrói aí eu acho ah tá aí falando ainda sobre os usos o império em 96 ele se tornou um imóvel de interesse público né então assim quatro anos depois de ter se tornado igreja que é em 92 e o carioca ele se torna igreja em 99 e no próprio ano de 99 um deputado muito famoso no Rio imagino que no Brasil inteiro que é o Chico Alencar que era do PT agora hoje acho que é do PSOL se eu não me engano ele fez um projeto de tombamento do carioca mas que não foi respeitado tanto que o carioca hoje ele não é tombado pelo INEPAC ele não é tombado pelo IPHAN ele não é tombado por lugar nenhum embora às vezes até o Wikipédia tem informação falsa de que ele é tombado ele não é houve um projeto de tombamento mas que não se concretizou sobre fetichizar o uso e as formas originais acho que a gente acaba fazendo isso mesmo eu acho que para quem foi ao cinema no caso do meu objeto específico que é o cinema para quem frequentou o Carioca quando era criança quando era adolescente até 99 quando ele fecha a gente fetichiza um passado que acaba sendo o nosso passado a gente acaba tendo uma saudade também de quando a gente era criança quando a gente era adolescente jovem às vezes coloca isso nos prédios mas eu acho que há como só desculpa que eu não sei seu nome como a Ana Cristina falou eu acho que é resistência também eu acho que a memória também é resistência então quando a gente quer manter um cinema como cinema isso mostra que a gente tem um amor também por aquele espaço por aquela forma de arte por aquela cidade seja lá pelo que for e devo ter esquecido de responder alguma coisa mas fiz o meu melhor muito obrigada a Marta que estava todos os presentes desculpa eu tinha uma pergunta para a Marta eu posso fazer não sei pode gente não eu faço por e-mail que não é nada eu sei que tem horário depois eu escrevo para ela e não era nem uma pergunta era mais uma curiosidade tá bom nada e vamos para a próxima atividade então não está medo da oncologia eu tenho aqui um endereço na pena eu tenho aqui um endereço eu tenho aqui um endereço Obrigada. E depois dá para eu abrir aqui? Dá, acho que dá. Ah, você vai fazer o download? Sim. Ah, então vai ser outra tela, sim.